Um bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos a este segundo dia do 6º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, o segredo do aleitamento materno em todas as dimensões. Estão preparadas para este segundo dia uma programação recheada a temas muito importantes e que serão abordados aqui por profissionais extremamente gabaritados. Lembramos que este evento é uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por meio da Comissão de Saúde, a requerimento do excelentíssimo deputado estadual Fernando Kreling. Antes de iniciarmos aqui com a primeira palestra, alguns avisos. Lembramos, pessoal, que este auditório, de acordo com o regimento interno da Casa, não permite que traga café, chimarrão e qualquer tipo aqui para dentro do auditório. Então, por favor, respeitar, para evitar maiores transtornos. Passamos, portanto, de imediato à primeira palestra do dia, convidando a palestrante doutora Keiko Miyazaki Teruya. Vai conversar conosco. Ela abordará o tema 50 anos vivendo a amamentação, o que aprendi e os segredos que vou revelar. Doutora Keiko é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em aleitamento materno pela Wellstar San Diego Lactation Program, da Califórnia, é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. Também é médica pediatra em São José, Santa Catarina, é membro da Diretoria de Ações Sociais da Sociedade Catarinense de Pediatria, também é a idealizadora do projeto Amigos do Banco de Leite e representante do Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável da Grande Florianópolis. Com vocês, senhoras e senhores, para iniciar este segundo dia, doutora Keiko. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, eu gostaria de agradecer demais a essa iniciativa da Assembleia Legislativa, que eu acho que teve à luz, porque quem incentivou o aleitamento materno está dentro da cultura da paz. Porque quando uma mãe amamenta, isso transcende o alimento que ela dá para o filho. Porque ela dá seu olhar, sua quentura, seu contato, sua voz, enfim, o seu tato. E isso faz com que aquela criança se sinta amada. E aí, então, estamos dentro da cultura da paz. A outra pessoa importantíssima, que também foi um presente de Deus, é o Cecim, essa pessoa maravilhosa, que realmente está dentro dessa cultura da paz. Então, Cecim, muito obrigada. Você, com esse título que você me deu, que não deixou eu escolher, e é um título, mas que me fez relembrar a minha vida. E aí, eu vou contar um pouco para vocês, está bem? Então, vamos lá. Muito obrigada. Ah, e também agradeço, na pessoa da Márcia, toda a equipe do doutor Cecim. Porque eu vejo que ele é do bem, porque está cercada de gentes maravilhosas. Muito obrigada, viu? Aqui, então, eu vou falar esses mais de 50 anos, né? Que eu estou dentro, vivendo o aleitamento materno. O que eu aprendi, os segredos que vou revelar. E eu gostaria de colocar aqui também a minha declaração de que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Por outro lado, por que eu comecei a trilhar esse caminho? Esse caminho eu comecei a trilhar porque, há 55 anos atrás, eu tive um filho e já comecei a amamentar. Então, de amamentação, eu tenho a vivência dos meus quatro filhos. Amamentando, então, oito anos, seis meses de amamentação. E vê-los se transformarem em adultos felizes. Isso me fez realmente começar a trilhar nesse caminho do aleitamento. Por outro lado, eu fui com o professor Jaime Mouraóvis, que é essa outra pessoa maravilhosa, também um presente de Deus na minha vida, né? Junto com a família maravilhosa que ele tem. Durante 33 anos, professora da Faculdade de Medicina de Santos. E lá, durante uns sete, oito anos, eu fui chefe da enfermaria de pediatria. E, naquela época, eu vi muita tristeza. Vi muitas crianças morrerem, né? E eu dizia assim, pensei comigo, que será, por que essas crianças sofrem tanto? Porque, naquela ocasião, a mãe não podia acompanhar a criança internada. Ela internava a criança, as duas horas vinha visitar, até quatro horas e pronto, né? E é aquele sofrimento dessas crianças. Nessa ocasião, é uma coisa que eu sugiro para todo mundo. Tenham curiosidade. Então, eu tive uma curiosidade de ver por que essas crianças internavam. Levantei duas mil crianças abaixo de dois anos que eram internadas. E eu vi, com tristeza, que apenas 27 eram amamentadas. Só 27. O que nós concluímos? Que realmente, as crianças que mamavam no peito, ficavam em casa. Não internavam. Essa foi uma conclusão que nós tiramos dessa situação que foi de tristeza, né? De mães e crianças sofrendo. Por outro lado, nessa ocasião, a gente sempre tem na equipe uma pessoa que é um filósofo, né? E tive a felicidade de ter o doutor Paulo Sérgio Andrade Silva como amigo. E ele falou assim, Queigo, que adianta recuperar esses desnutridos e essas crianças doentes? O problema está no desmame. Então, não adianta a gente recuperar se a gente não fizer alguma coisa pela amamentação. Foi aí que nós começamos, em Santos, esse movimento que depois foi para o mundo, né? De incentivar, promover, proteger a amamentação. Então, aí que começou a nossa vida, né? Por outro lado, o que aconteceu? Eu também recomendo que todo mundo aqui faça o que acredita. E que esse acreditar seja alguma coisa para o bem. Então, nós começamos o incentivo ao aleitamento materno, lá em Santos. Alojamento conjunto, incentivo do aleitamento materno no pré-natal, né? Nós começamos também a amamentação na primeira hora, alojamento conjunto, eu já falei, né? E aí também tivemos um ambulatório de seguimento de crianças até dois anos. Quando a gente pensa que ninguém nos vê, né? Mas foi de repente, um dia, veio uma pessoa da Organização Mundial de Saúde, uma equipe, e nos escolheu para nós fazermos parte de uma equipe, para ir fazermos uma especialização em San Diego da Califórnia. Veja só, naquela época, eu não tinha título de doutora, não tinha nada, eu era uma simples pediatra, e o doutor, na cadeira do doutor Jaime. E aí, o que que acontece? E fomos escolhidos para ir para lá. E aí, em 1990, nós tivemos uma equipe lá do nosso hospital, junto com a doutora Tereza Toma, que era uma pessoa do Instituto da Saúde, e fomos lá para sermos especialistas. Para quando voltasse, a gente realmente fundasse, lá em Santos, um centro de capacitação, que se chamou centro de lactação. Aí o doutor Jaime fez um projeto lá para o Ministério, foi aprovado, e desde 1990, somos um centro de capacitação para profissionais de saúde, em manejo e aconselhamento e em aleitamento materno. Veja só, a gente, por acreditar numa faculdade particular, pequena, mas fazendo uma coisa realmente para o mundo e para o bem, vocês vejam só, pode ser, eu sempre dizia que o grande prêmio do que a gente praticava, a gente já tinha, que eram crianças saudáveis, crianças que não se internavam, crianças que não sofriam. E aí, então, esse centro de lactação, realmente, já capacitou, gente, multiplicadores no Brasil todo, na Guatemala, do México, de Cabo Verde, Gana, Angola. E aí, então, realmente, nós temos, conseguimos, naquele hospital pequeno e sempre, fazemos esse centro de lactação. Por outro lado, a grande diferença que fez na minha vida foi esse curso. Chama-se curso de aconselhamento e amamentação. Gente, o dia que vocês puderem, faça esse curso, porque esse curso me ensinou a ser um pouco melhor junto da mãe, fazer com que esse encontro com a mãe fosse um momento mágico e que a mãe saia de lá feliz, certo? Por quê? Porque, realmente, a gente não julgava, me ensinou, não julgar as mães, elogiar muito a mãe, escutá-la muito, fazer um bom acolhimento, oferecer informações relevantes e construir com elas a compreensão da sua dificuldade. E, por outro lado, empatizar. Empatizar, gente, não é se colocar no lugar da pessoa, porque eu não sou aquela pessoa. Empatizar significa eu transmitir o meu conhecimento todo para uma mãe e deixar que a decisão dela amamentar ou não o seu filho seja dela e não minha. Então, esse curso é um curso idealizado pela Organização Mundial de Saúde de 80 horas e que tem dois grandes grupos de habilidades a serem desenvolvidas. Escutar e compreender e construir e oferecer apoio. Agora, veja só, esses dois, esses três macaquinhos nos ensinam, não vi, não ouvi, mas veja só a diferença que me fez o curso de aconselhamento. Eu realmente não vi, mas eu enxerguei. Porque enxergar e ver, existe uma grande diferença. E eu consegui enxergar o que essas mães queriam me dizer. Certo? E aí, também eu não ouvi, mas escutei, aprendi a escutar o que as mães queriam me dizer. Porque a amamentação, gente, não é uma ação fácil. É uma ação muito difícil. E ela, além de ser difícil, hoje é uma arte que deve ser aprendida pelas mães e ensinada por nossos profissionais de saúde, realmente, e apoiada pela sociedade. E acho que não está evoluindo, ouviu, irmão? Não está indo para frente. Pode ir para frente. Isso. Por outro lado, o que a mãe nos ensinou? Que nós, profissionais de saúde, como antes discutimos, nós devemos ser profundos conhecedores de aleitamento. Porque eu vejo várias pessoas se auto-intitularem consultoras de aleitamento e não saberem aleitamento. O que é? Nem a fisiologia, não sabem o manejo, não sabem o aconselhamento. Então, eu sugiro para que todas, profissionais de saúde, nós sermos profundos conhecedores dessa arte difícil do aleitamento materno. Por outro lado, que saiba conversar com a mãe. Não adianta eu ser uma, assim, ter um profundo conhecimento de aleitamento e também não saber conversar com a mãe. É muito diferente eu chegar para uma mãe e eu, Joana, o que você quer? Ou então, Joana, vejo que você está preocupada. Posso lhe ajudar? Olha a diferença. A diferença é um modo de falar. Que nós podemos ser bem melhores com uma mãe ao encontrarmos. Olhe nos olhos, mostrar que está prestando atenção, que não está com pressa. Não falar de pressa, né? Falar devagar, certo? Mostrar para ela, tocar, gente. Nós, profissionais de saúde, nunca acostumamos tocar em uma pessoa. Mas tocar, realmente, é muito importante o toque. Por outro lado, eu acho que era bom você mesmo fazer. Quando eu fizer assim, é porque é para mudar, tá bom? Então, outra coisa que eu aprendi, gente, a primeira mamada deve ser orientada por uma profissional de saúde. Porque dela vai depender o sucesso ou não. Porque uma pega uma observação da mamada, dessa primeira mamada, dela ensinar uma boa pega e um bom posicionamento, faz com que essa mulher não se dá dor. Porque amamentar é um ato que não deve doer. Se doer, é porque tem alguma coisa errada. Então, essa primeira mamada foi uma coisa que eu aprendi com a mãe. Ela fica já printada na cabeça, fica gravada na cabeça da criança. Então, ensinar essa primeira mamada de uma maneira correta é de importância capital. Outra coisa que as mães me ensinaram, que não adianta uma mulher querer um poder amamentar. Ela deve desejar, gente. É isso que o marketing realmente pega muito. Como fazer para amamentar? Realmente, a mãe tem que desejar. O que é desejar? Desejar é aquilo que ela tem no fundo do coração. Uma mulher que deseja, que pode, quer amamentar e deseja, ninguém faz ela demover dessa ideia de amamentar. Pode seguir? Outra coisa que as mães me ensinaram foi que, às vezes, ela vem com uma queixa, mas nem sempre aquela queixa é a queixa real. Ao contrário, aquela queixa é uma queixa expressa, não é real. Por exemplo, veio uma mãe com uma dor no peito, com o peito machucado. Agora, atrás dela, se nós sabemos escutar, sempre digo, Deus nos deu duas orelhonas e uma boquinha pequena. E nós, profissionais de saúde, insistimos em três, dois bocões e uma orelhinha desse tamanho, que nós não escutamos as mães. E aí, então, o que acontece? Atrás daquela queixa, nós vemos que ela tem uma história verdadeira. É uma mãe solo, é uma mãe que não queria aquele filho naquela hora, que aquele filho veio na hora mais errada da vida dela. Outra coisa, que é o marido que fica assim na cabecinha dela, dizendo que o filho chora, que ele não pode dormir, enfim, tudo mais. Então, sempre nós, profissionais de saúde, devemos descobrir a queixa real dessa mulher. Agora, o que acontece em nossos profissionais de saúde? Realmente, quando uma mulher sai feliz, é porque nós também podemos nos tornar uma pessoa feliz. Todo mundo não quer ser feliz? Então, gente, na hora da despedida, a gente tem que ver a carinha da mulher. Ela está feliz? Também estou. E assim, sermos seres felizes. E aí, eu vi nessa vida, que realmente a gente aplicando o aleitamento materno, no aleitamento materno, nessa lida com a mãe, o aconselhamento, realmente, ela sai feliz. Agora, então, como que ela deve sair, essa mãe? Olha, ela deve sair. Olha, eu fui elogiada. Gente, nós somos muito tio Patinhas. A gente não dá elogio para a mulher. A mulher que me traz uma criança saudável, ela deve ser elogiada. Olha, Joana, o seu nenê, o Joãozinho, está assim por sua causa, por seu leite. É um elogio. Elogio é uma coisa maravilhosa. E eu acho que nós não elogiamos as pessoas. Então, a diferença, eu digo assim, eu já sou casada com meu marido há 55 anos. e eu faço ele sorrir todo dia. De que maneira? Elogiando. Quando eu vou falar assim, meu bem, ele já sei, começa a rir, né? E aí eu falo que ele é o maior presente que Deus me deu, etc. Então, ele fica todo feliz? Me custou alguma coisa? Nada. Então, gente, elogie os seus filhos, elogie os seus colegas, elogie todo mundo que vive do lado de vocês. Vocês vão notar que realmente faz maravilha. Essa mulher, ao sair, ela fala assim, olha, ninguém me mandou, olha, faça isso, faça aquilo. Mas sugeriram e não deram ordens. Ela não foi julgada, gente. Aceitaram o que eu falei. Eu falei, eu devo ter falado algumas obrinhas, que meu leite, que eu achava que meu leite era fraco, etc. Entretanto, ela não me julgou e não realmente repreendeu. Ela compreendeu tudo o que falei. E eu também compreendi o que elas falaram. Porque falaram numa linguagem que eu entendi, compreendi totalmente. E as minhas expectativas. Porque toda mulher, quando vem nos procurar, ela vem com uma expectativa. Então, o ideal é sempre suprir a expectativa. Aqui, gente, então, eu falei o que eu observei e agora eu vou falar alguma coisa para revelar. o que eu colhi nesses anos todos com as mães. Gente, eu escolhi tesouros. Vocês vão notar que realmente as mães são sábias. A gente que pensa que elas são burras, mas não são de jeito nenhum. Elas são pessoas fantásticas. Viu? E aí, então, eu vou revelar, porque senão vou ter que falar a vida toda. E quando eu falo em aleitamento, aí eu começo a falar e não paro mais, embora seja japonesa. Olha, eu vou falar só de três eventos, três preciosidades que eu aprendi com as mães mais frequentes, que elas me traziam. Então, uma é o rubi, outra é a pérola e a outra esmeralda. e o que as mães me ensinaram, que eu quero realmente compartilhar com você. O grande segredo foi desse macaquinho, para dizer, para a gente não falar. E realmente, a gente tem que o sujeito do nosso encontro é a mãe. Então, deixar a mãe falar, escutar mais do que falar, monitorar a primeira mamada, como eu falei, realmente inteira no alojamento conjunto. Mostrar a mãe, posicionamento, pega, esse é o manejo e o manual da extração de leite. Ensinar relaxamento. Gente, relaxamento é uma coisa tão simples como vocês vão ver, não leva um minuto para a gente ensinar para uma mãe e a gente nunca ensina. E ela faz um bem maravilhoso. Eu vou sugerir para você que está com o bebê. É uma coisa que não leva um minuto. Vocês que estão com o bebê, façam relaxamento e vocês vão notar que realmente isso vai ajudar muito. Por outro lado, o que é o manejo? O manejo a gente tem que ensinar para a mãe. Isso nós temos que fazer na primeira observação da mamada. Ensinar que a cabeça e o tronco devem estar alinhados. Olha, a cabeça e o tronco na mesma linha. O corpo do bebê próximo do corpo da mãe. A boca do nenê realmente tem que estar de frente da região areola mamilar. E a criança quando pequena ela deve estar apoiada na sua mãe, no seu bumbum. Seguinte, agora, quanto apega, gente, a boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora. Como o nenê não vem frontalmente no nosso peito, a gente vê muito mais areola em cima do que embaixo. E o queixinho do bebê tem que estar grudado no peito da mãe. Outra coisa que nenhuma mulher pode sair de alta da maternidade é de saber extrair o leite do peito. Então, a gente realmente ensina a mãe como extrair o leite. A gente pede para rezar, aquecer, a gente fala energizar a palma da mão, depois, então, massagear, sacudir. Mas eu tenho que falar por que ela está fazendo isso. Olha, Joana, você faz tudo isso porque o leite no seu peito não está líquido, ela está como se fosse uma geleinha ou então uma gelatina. o que você faz quando você quer que a gelatina vire água? Sacode, mexe, e aí então também mexer no seu peito, massagear. E dessa maneira eu ensino uma mãe a extração manual do leite. Ao fazer isso, ela vai amolecer a parte da areola, da parte escura, e vai fazer com que a pega seja mais bem feita e não doa. Vocês vão notar que sempre que uma mulher vem com dor no peito, peito machucado, já de vocês olharem o peito de uma mulher, vão saber se é por língua presa, se é por a criança realmente mastigar a raiz do mamilo. Então, por quê? Uma, vocês vão ver escoriação, o bico do peito escoriado. Bico do peito escoriado é igual língua posteriorizada, língua presa ou então alguma retrogrinatia, que vocês vão logo diagnosticar. Por quê? Vocês sabem a fisiopatologia. Por outro lado, uma criança que causa na mãe fissura, vocês vão notar que é a raiz do mamilo que está machucado. Aí vocês vão notar que são aquelas crianças que mastigam o bico do peito da mãe. E depois, como consertar isso? Amolecer essa parte escura, fazer com que a criança, quando for para pegar no bico do peito, o que acontece? A gente colocando o bico do mamilo nos naves da criança, a criança abre a boca. Abriu a boca, tum! É isso mesmo, é fazer o tum, fazer com que ela, a boca ganha na mesma hora, o bico do peito da mãe. Aí a mãe disse assim, olha, não doeu, é esse o tratamento realmente de uma mãe que tem o bico machucado. então é dessa maneira que faz. Por outro lado, ao ensinar uma mãe a tirar o leite, eu realmente ensino ela a ter muito mais leite, porque ao retirar o leite, eu vou esvaziar o peito e dentro do peito nós temos uma substância que chama-se fator inibidor. E aí vocês vão notar que aquele fator é expelido para fora e aí vocês vão ter mais leite, vai se formar mais leite. A extração do leite, por que que uma mulher deve saber extrair seu leite antes da alta? Ela deve saber antes da alta para que seu peito não fique cheio, não fique engurgitado e não evolua por uma machite. Então, dessa forma, realmente a gente tem o porquê também, né? Que ela pode até doar quando tem muito leite ou então quando ela estiver separada do filho, a gente deixar o leitinho. Olha, gente, é isso que é o relaxamento. O relaxamento pode ser feito sete vezes em rodinha, do lado da região para vertebral até a altura mais ou menos do sutiã. Certo? Sete vezes, gente, não leva um minuto. Por outro lado, eu posso fazer também assim, posso fazer em rodinha. E aí eu pergunto, né, para a pessoa que está fazendo, a pessoa pergunta assim, olha, Joana, qual que você gosta mais? Ah, eu gosto de todos. De todos, não adianta gostar, porque eu vou fazer só um, né? Sete vezes a gente faz. Pronto. Mas daí um dia a pessoa não tem quem faça. Quem não tiver quem faça, dá para fazer sozinho, gente. Relaxamento é uma coisa que eu posso colocar os pés no chão, não o pé levantado, porque o pé levantado não nos deixa muito cômodo, mas com o pé plantado no chão, eu levanto minha mão, realmente relaxo minha mão, puxo o ar, eu tenho que explicar assim, não vou falar assim, inspirar, né, para a mãe, que ela e aí passando a mão no corpo todo, ela realmente sentada, ela relaxa a mão. Sete vezes, gente, fazendo esses movimentos todos, a mulher vai se sentir relaxada. Então, eu sempre digo assim, pensa numa coisa legal, no primeiro beijo que você recebeu, né, e aí inspira, e aí você passa a mão no rosto, e aí você faz dessa maneira o relaxamento. Relaxamento não leva um minuto para vocês ensinarem. e a gente na grande maioria numa consulta a gente não ensina essa mãe. Então, gente, a primeira, o primeiro tesouro é uma mãe chegar para mim e dizer que está com muita dor. E essa mulher que está com esse bico do peito, com a escoriação, possivelmente o filho dela deve estar ou com a língua presa ou então com a língua posteriorizada. Esse diagnóstico que eu faço já ao ver essa situação. Agora, veja só, coisa que a gente nem pensa quando a gente vai assistir uma mãe. Gente, quem é essa mãe que está com esse problema? Quem é esse bebê para ela? O que eu preciso saber da dor? Como cuidar dessa mãe com dor desse filho e dessa família? Toda vez que eu for assistir uma mãe, eu tenho que ter esse quadro. Isso se chama hoje, modernamente, que a medicina personalizada. Medicina personalizada quer dizer isso. A hora da assistência, na hora da assistência, a gente ter esses quatro itens na cabeça. Aí eu vou falar um pouco de cada um. Vamos lá. Quem é essa mãe que está com problema? É uma mulher que está se tornando mãe pela primeira vez? então, ela está numa época de mudança. Ela está de mãe se tornando, aliás, de mulher se tornando mãe. Então, gente, sempre que a gente está numa época de mudança, a gente geralmente não aceita sair da zona de conforto. E, para a gente, é uma coisa muito doída. É tão doída que um dia eu assisti falarem sobre mudança e sobre assim, a gente está na zona de conforto e o que que eu fiz? Um dia, no corriqueiro de casa, eu sempre dormi à direita do meu marido, sempre. Aí, um dia que eu tive essa aula, eu vim antes dele e dormi aqui. Aí, eu já fingi que estava dormindo. Ele, meu bem, o que que eu fiz para você? Falei, não, você não me fez nada, mas você tirou o meu lugar. Eu falei, mas eu tirei o seu lugar, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Outro dia, eu estava dormindo aqui, deste lado, e vi que este lado que eu durmo, você gosta muito mais de frio por causa do ar-condicionado. Eu não gosto tanto. E aí, eu vi que este lado é mais fresquinho. Ele falou, não quero nem saber. aí, mas eu falei, eu já estou dormindo, vai, deixa eu dormir hoje só. Aí, chegou de manhã, ele com muito má vontade, foi dormir aqui deste lado, e aí, eu disse assim de manhã, você não achou que este lado é mais fresquinho? Keiko, pode tirar o cavalinho da chuva, mas eu vou ficar deste lado. Então, vejam só, às vezes é uma vantagem, às vezes é tudo. Eu me lembro desse fato quando eu estava no hospital, na maternidade, e aí, o que aconteceu? Nós começamos lá, eu me lembro de um professor lá, que de um dia para o outro tirou todos os berços do berçalho e colocou do lado da mãe. Gente, e não podia mais dar outro leite senão da mãe, lá. E ele era assim, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que tinha enfermeiras, ou seja, de enfermagem que traziam à noite realmente o leitinho, chuquinha e davam para as crianças, para poderem as crianças dormirem. Então, às vezes, é uma vantagem para as crianças, é uma vantagem fantástica que as mulheres amamentassem, mas, aquilo está tão enraizado na cabeça daqueles funcionários que eles sabotavam o nosso trabalho. Então, realmente, gente, na época de mudança, a gente não sente o chão firme e aí a mulher qualquer coisa, ah, boba, imagina, durma a noite toda, dá uma fórmula e pronto, né? E não é, mal sabe ela que uma gota do outro leite pode estragar para a vida dessa criança, né? E aí, então, a gente tem que realmente saber. Ou é uma mulher frustrada, gente, ela queria um parto normal, só que o parto foi cesário, certo? E ela também não teve seu filho junto de si. É uma mãe primigesta, é uma mãe que não sofreu, não recebeu nenhuma informação de como alimentar seu filho. Veja só, e essa mulher às vezes está no nosso alojamento, chegou no nosso alojamento e nós nem fazemos o acolhimento e nem tão pouco ensinamos a ela. Então, nós temos que saber quem é essa mulher. E aí, essa mulher é uma mulher com autoestima muito pequena que deve ser realmente dado apoio. Por outro lado, gente, quem é esse bebê? Esse bebê foi um bebê que veio na hora mais errada da vida daquela mulher. Ela não queria aquele filho, o filho está aí. E a gente vê como este caso, era um estudo de caso que a gente deu, é um bebê normal com a língua posteriorizada. Não tinha freio lingual e tinha uma boa sucção. Eu dei assim o caso mais ou menos pronto para a gente poder realmente falar. Vamos lá. Agora, o que é que eu tenho saber sobre a dor? Gente, tem gente que vai atender as pessoas e não sabe nada sobre aquela situação. A dor foi causada por quê? A mãe geralmente sabe. É porque o Joãozinho não está pegando direito. Pronto. Parabéns, Joana, você realmente descobriu a causa. É isso mesmo. Então, mas quem que é? Por que que ela tem a dor? Porque a pega não é correta. Por quê? Porque eu vejo que é um trauma mamilar. Tem diferença entre trauma mamilar e também traumas de mama puerperal. Então, dentro de uma de um trauma mamilar, eu posso ter fissura, posso ter escoriação, posso ter erosão, dilaceração e vesícula. Por outro lado, pode ser também problema de mama puerperal, que pode ser mama cheia, engurgitada, mamilopseo invertido, invertido, que é a raridade ductus bloqueados ou mastite imunilídea ou síndrome de Renou. Aí depois, se alguém quiser algum detalhe, a gente pode falar mais. Por outro lado, como cuidar dessa mãe? Gente, lembra que a gente falou que é os quatro itens. Quem é essa mãe? Quem é esse filho para ela? o que eu tenho de saber sobre a dor e agora como cuidar dessa mãe, dessa família? Perguntar à mãe como que ela está sentindo. A gente geralmente não pergunta para a mãe como ela já está sentindo. A gente fala, olha, a senhora está assim porque a pega está correta, já vai abrindo a blusa dela e colocando o neném na posição correta. Não, gente. Eu tenho que perguntar primeiro como que a mãe está. Por quê? Realmente a mãe não estando bem, ela não vai ser uma boa mãe naquela hora. Então, elogiar, gente. Nossa, Joana, parabéns, hein? Vejo que você quer ser a melhor para o seu filho, quer dar tudo de bom. Por quê? Porque realmente amamentar o seu filho é aquilo que você está fazendo. Você está dando 4.100 fatores de proteção. E assim, a gente vai elogiando e vai falando. Tenho que construir com ela o problema, a dificuldade. Por que ela está com aquele problema? Olha, é que seu peito está muito cheio, então nós vamos ter que amolecer essa parte para que a criança realmente possa abocanhar e não fique cutucando o bico, com a língua o seu bico. E assim a gente vai realmente explicando. Sorrindo, gente, uma coisa que nós profissionais de saúde também não fazemos é tocar nas pessoas. Tocar numa pessoa é uma coisa importantíssima. Indica, se eu toco no ombro, indica, olha, estou com você. Certo? E a mãe com aquele toque, ela se sente muito bem. E aí vocês vão notar que realmente esse toque é muito importante. Temos que olhar óleo nos olhos. Eu sei que em algumas culturas óleo nos olhos não ocorre. Por exemplo, japonês, né? Eu nunca assim olhei para o meu pai nos olhos dele. Eu me lembro que toda vez que eu ia conversar com ele, meus olhos ficavam o quê? Na ponta do chinelo. Por quê? Porque realmente para o japonês enfrentar uma pessoa nos olhos, aí é porque a pessoa não está com respeito. eu me lembro aí uma enfermeira um dia levantou assim numa palestra que eu estava dando ai doutora Keiko ainda bem que a senhora salvou meu casamento. Aí eu sou casada há sete anos com japonês. Eu falo para ele meu bem olha para mim olha para mim ele não me olha e aí eu sei hoje que isso é um sinal de respeito para vocês. E realmente a gente tem esse hábito. Então às vezes a gente vai ensinando as coisas e aí também a gente não explica as particularidades e aí vocês também vão também errar né sem querer não ela tem que olhar nos olhos etc e tal e às vezes não é. Agora a gente uma coisa que nós não perguntamos a senhora gostaria de ter ajuda se se tocar nela e aí ela eu ir falando para ela o que ela deve fazer não é o que eu fazia antigamente porque antigamente eu já abria a blusa colocava a criança no lado da mãe no peito da mãe e assim eu que fazia então gente sempre explicar e deixar que a mãe faça porque eu não sou na casa dela ela que vai ter que fazer e outra coisa se ela fizer ela vai se sentir poderosa ela vai estar por cima da decisão e vai se sentir muito melhor né a gente deve encorajar essa mulher a amamentar naquele momento para eu detectar se há realmente algum erro né que eu deva corrigir na pega no posicionamento tá e elogiar a mãe a cada passo que a gente conseguir por outro lado gente o outro tesouro que eu descobri é quando uma mãe vem com a história do leite fraco leite fraco gente não é uma abobrinha como que a gente fala aqui aqui em Santa Catarina abobrinha é o bobagem então vocês vão notar que faz conta que a mulher falou e a gente quando vem alguém falar assim ai doutora eu acho que meu leite é fraco três situações que eu tenho de resposta você tá louca você é ignorante né então é uma maneira antipática de responder por outro lado eu posso dizer assim olha você sabe que quando eu tive meu filho eu também achava que meu leite é fraco estou compartilhando eu tô tirando né o foco da mulher e colocando em mim certo isso se chama simpatia certo agora por outro lado eu posso dizer o que alguém ai meu leite é fraco ficar em cima do muro ah sei você tá preocupada com isso veja só isso é empatia empatia é uma coisa é muito difícil não é se colocar no lugar da outra mas é o que é fazer com mostrar pra pessoa que a gente tá compreendendo o que ela sente certo e dar pra ela subsídio pra que ela possa resolver o que é melhor pra ela e pro filho dela isso é empatia né então vocês vão notar que sempre empatia envolve sentimento ai eu tô com dor ai eu estou com com como se diz cansada então o sentimento é cansaço o sentimento é o que é realmente ela está com dor então a gente pode não só compartilhar eu sempre digo inimigos são antipáticos colegas são simpáticos agora amigos são sempre empáticos né vocês lembrem dessa situação quando alguém falar em empatia agora por outro lado o que que eu tenho que dar informação relevante você sabe Joana o que que é o seu leite seu leite é o seu sangue menos os glóbulos vermelhos por isso que são brancos né e aí então eu vejo assim aqui eu escrevi uma coisa a mulher tem uma maravilha uma fonte maravilhosa dentro de si e ela não sabe hoje nós sabemos que no leite de uma mulher que é o sangue dela tem mil e quatrocentos elementos de proteção tem probiótico prebiótico posbiótico psicobiótico enfim tem fatores anti-inflamatórios imunomoduladores tem IgA IgE tudo quanto é IgE e aí vocês vão notar que a mulher acha ainda que o seu leite é fraco em cada gotinha do leite humano realmente existe essa maravilha que vocês estão dando para o filho então gente sintam-se poderosas eu sempre digo a mãe que amamenta realmente não sabe a riqueza que tem dentro de si e é o maior presente que ela pode dar para um filho porque o filho que amamenta vai se tornar um adulto feliz por outro lado vocês vão notar que é uma outra situação o bebê que chora muito e aí a gente não sabe o que é o choro veja só se eu chego aqui e começo a chorar das duas umas ou vocês vão pensar a queico enlouqueceu não é? olha ela ficou louca começou a chorar de repente ou alguém muito penalizada olha a judiação o que será que está acontecendo pode vir a que me consolar etc e tal por outro lado uma mãe que tem com o filho que chora lembra a gente falar que é a profissão nós profissionais de saúde devemos conhecer tudo que causa o choro e aí então desconforto pode ser calor frio cansaço pode ser visita demais que essa criança escutou etc e tal pode ser alguma dor gente certo e aí vocês vão botar que ele chora pode ser fome pode a gente tem que falar que uma criança única coisa que ela tem a linguagem dela é o choro se tem fome chora suga e para se tem frio chora suga e para se tem calor chora suga e para se está feliz também será que chora suga e para pode ser não é? então mas nós devemos saber dessas situações pode ser alguma coisa que a mãe tenha comido pode e aí às vezes a gente fala que a mãe tomando leite de vaca pode desencadear o choro porque pode dar realmente a cólica no bebê droga que a mãe toma cafeína cigarros etc e tal ou pode ser uma mulher com uma hiperprodução de leite pode ser a criança tem menos que três meses pode ser cólica ou pode ser criança com grandes necessidades vejam só o que o profissional de saúde tem que saber quando o bebê chora muito isso que as mães me ensinaram vamos lá aqui a gente sempre tem que procurar a causa então eu tenho que construir com a mãe que ela entenda e compreenda aquela situação certo então porque a grande maioria das vezes a gente vê que quando um bebê chora a mãe se sente culpada certo mostrar para a mãe que você está compreendendo e não julgá-la ah o seu nenê chora porque você não sabe segurar ele etc e tal não amamenta direito não gente nunca julgar uma mãe tentar colher dados da alimentação dela ou do filho será que deram alguma fórmula aí a razão de estar com essa cólica ou esse choro e avaliar a mamada gente só que a grande maioria das crianças elas estão crescendo criança que cresce é porque a criança está normal porque a criança é um ser que cresce se ela tiver ganho peso e ou crescido em tamanho tudo bem tá pode seguir as ideias que a mãe tem sobre esse choro o sentimento dela quando ela elogiar olha Joana parabéns você vejo que você é uma mulher cuidadosa mesmo com essa com esse choro todo você tenta compreender essa situação tenta fazer com que a criança fique junto geralmente uma criança que vem da maternidade que chora muito ela para de chorar quando vocês colocarem ela junto de vocês certo? então coleito mãe e filho na mesma cama a criança usar uma uma posição que hoje estão usando muito que chama Lady Back Breastfeeding que é uma posição com a mãe semi-deitada com a criança em cima deitada fazer gente o bebê canguru vocês vão notar que criança que está no bebê na sala no quarto lá do bebê canguru você não ouve choro por quê? porque as crianças estão coladas na mãe como estão aqui na barriga então a melhor coisa é realmente deixar a criança junto de si né outra coisa oferecer sempre informações relevantes olha Joana o seu neném pode chorar mas não vai chorar a vida inteira vai realmente com três meses como se fosse um passe de mágica ele vai melhorar e assim por diante né outra coisa que vocês vão falar é para essa mãe que realmente não dar cumprimentos não oferecer cumprimentos né que mesmo cumprimentos o bebê realmente pode ter cólica certo e que sugar o peito dar o peito é muito mais seguro e mamadeiras e chupetas não são indicados nesse momento dar chupeta eu sempre digo assim doutora eu vou jogar posso dar chupeta eu falo assim você tem um amigo chamado Google então você coloca lá malefícios da chupeta aí você nunca vai dar chupeta certo chupeta é para realmente em inglês é pacifar né que realmente dá paz na criança mas não é certo hoje nós sabemos que é uma grande mentira isso me ensinou uma médica lá do Piauí ela falou assim um dia que veio consultar uma mãe com uma criança de três anos assim e falou assim doutora a senhora acredita que o meu menino já mente imagina três anos já está mentindo aí ela é muito engraçada ela fala mas foi a senhora mesmo que ensinou como doutora como que a senhora pode falar uma coisa dessa né eu ensinei meu filho mentir quando a senhora pegou a chupeta e disse filho aqui está a teta da mãe não foi isso que você fez foi a primeira mentira que você passou nele e aí então veja só tem muitas coisas sábias a respeito da chupeta outra fala né que eu realmente fiquei impressionada foi a fala de um psiquiatra que ele falou o seguinte que a chupeta que nós não temos o direito de calar um adulto que fala e muito menos de uma criança que não fala porque gente quando a criança chora aquilo é a linguagem dele e aí o que que a gente está fazendo cala de boca né então lembrar antes de dar chupeta para uma criança lembrar de todo esse fato né pode outra coisa gente que que nós devemos vamos sugerir para essa mãe né se ela está tomando muito café muito chá ou refrigerante ou leite de soja ou amendoim para que ela realmente coma ou tome as coisas com moderação não fumar durante as mamadas ou antes da mamada outra coisa também mostrar o manejo a pega né fazer com que se a neném está chorando muito junto com ela porque ela está desse jeito então se tiver algum acompanhante a gente pede para o acompanhante pegar porque o acompanhante está mais calmo e aí então não está nessa agitação transmitindo mais agitação para a criança vocês vão notar que às vezes mudando um pouco de canal as coisas melhora qual é a ajuda prática que nós podemos fazer isso né fazer eu voltar a criança numa posição que eu coloco a criança aqui as costas da criança no meu peito e dobra a perninha vocês vão notar eu sempre digo assim isso vai soltar o vento do estômago e o vento do intestino né e elas acham que realmente dessa maneira é uma maneira melhor mesmo aqui gente para vocês notarem que nós profissionais de saúde devemos realmente encantar essas mães para que elas sejam poderosas e muito e tenham muito orgulho na hora de amamentar aqui o Enam que aconteceu lá em Santos né que naquele dia era um dia de chuva mas graças a Deus não choveu então o pessoal do morro inteirinho não desceu infelizmente mas mesmo assim conseguimos juntar todo esse povo a próxima por favor e aqui também é uma semana mundial o grande mamaço que nós fizemos na praia então lembrar que realmente profissionais de saúde façam com que essas mães sejam poderosas e realmente tenham orgulho de amamentar tá muito obrigado doutora queico nosso muito obrigado pela sua participação sua contribuição aqui no sexto congresso catarinense de aleitamento materno muito obrigado nós teremos neste momento uma mesa de debates com o tema as múltiplas faces do aleitamento materno para mediar esta mesa eu quero convidar a enfermeira Camila Del Canale Pereira Camila é graduada em enfermagem pelo centro universitário Estácio de Sá de Santa Catarina é especialista em aleitamento materno pela faculdade Unileia em 2021 também é enfermeira especialista em aleitamento materno consultora de amamentação e autora do ebook Amamentar Você Pode com vocês a enfermeira Camila Bom dia a todos então para estar aqui na mesa comigo eu vou chamar o doutor Cecim o doutor Cecim é graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina em 78 é especialista em pediatria pelo hospital infantil Joana de Gusmão autor dos livros Rotina de Pediatria do hospital infantil Joana de Gusmão da gravidez à amamentação e futura mamãe da gravidez à amamentação foi presidente da associação dos pediatras do hospital de Florianópolis desde a sua fundação em 88 é presidente da associação brasileira de aleitamento materno ABAM membro da sociedade brasileira de pediatria e da academia americana de pediatria diretor técnico técnico da clínica Tio Cecim idealizador e realizador de cinco jornadas catarinenses de atualização em pediatria e de cinco congressos e dos cinco congressos catarinenses de aleitamento materno e vou chamar também a nutricionista Jaqueline Costa de Souza a Jaqueline ela é formada é graduada pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina em 2018 especialista em nutrição pediátrica e ebiátrica em 2020 pela Faculdade Global pela Faculdade Global especialista em fitoterapia clínica integrativa 2020 é consultor em aleitamento coach de nutrição saúde e bem-estar aplica capacitação na área de segurança alimentar e nutricional na alimentação escolar na rede privada de ensino é professora do núcleo catarinense de formação de doulas há quatro anos professora da Universidade do Norte do Paraná e preceptora de estágio leciona também na escola técnica Bom Jesus é técnica do Banco de Leite do Hospital Infantil Joana de Gusmão membro da Comissão Estadual do Banco de Leite Humano do Estado de Santa Catarina e membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Infantil Joana de Gusmão é nutricionista responsável pela Casa de Repouso Geriátrica Santa Felicidade Aplausos 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 Bom dia a todos mais uma vez sejam todos muito bem-vindos é um prazer enorme tê-los aqui gostaria de agradecer essa casa que nos acolheu nesses últimos dez anos e abriu esse espaço para que a gente realmente fizesse uma revolução no aleitamento materno agradecer a todas as pessoas que fizeram desse evento esse sucesso e vocês vocês cada um de vocês que saiu da sua casa cada um de vocês que deixou o seu trabalho para vir buscar conhecimento para vir aprender e que cada um saia daqui um pouquinho melhor que consiga levar algum conhecimento alguma transformação para fazer a diferença na sua comunidade no seu posto de saúde no seu banco de leite no seu hospital no seu ambulatório esse é o nosso objetivo é que mais mães consigam amamentar com mais qualidade com mais tempo mas principalmente com mais prazer eu acho que é o grande desafio não é doutora Keiko e falar depois da senhora é um é uma temeridade mas eu acredito que a gente o grande objetivo nosso realmente é tirar a dor do aleitamento e transformar essa dor num prazer eu vou fazer um passeio com vocês daquilo que eu faço no meu trabalho com as mães então vamos lá pode começar se puder trocar eu só faço assim pode passar primeiramente nós estamos no sexto congresso isso pra nós é um grande desafio segundo homenagear doutor Jair Moraovski realmente vocês aqui tem poucos pediatras mas todos os pediatras nos últimos 50 anos realmente devem a Jair Moraovski devem aquele livrinho diagnóstico a transformação da pediatria e por sermos a melhor pediatria do mundo Jair Moraovski tem muito a contribuir e nós temos muito muito agradecer e nós ficarmos o dia todo agradecendo ainda não será suficiente doutor Jair muito obrigado por você existir obrigado por você estar aqui tá e a nossa grávida que é quem vai fazer o nosso filhinho então ontem eu fiquei muito feliz com a com a palestra da nossa nutricionista é quando ela falou de alimentação saudável eu quero contar um fato pra vocês interessante quando meu filho nasceu o Azor em 77 certo e eu observava que naquela época era bonito tomar coca-cola mas tem gente que continua tomando ainda e eu notava que toda vez que minha mulher tomava coca-cola e ia amamentar ele tinha cólica e eu fui na maternidade com a minha adulta naquela época e cheguei lá e disse olha a minha mulher toma coca-cola e meu filho tem cólica ah besteira aí fui falar com todo mundo e todo mundo achava besteira que não tinha não que não passa tal e aquilo foi e eu comecei a observar nas mães que quando amamentavam dependendo do que se alimentavam elas tinham cólica e isso não era uma coisa contestada sistematicamente a primeira pessoa que foi falar disso doutor Jaime foi o nosso colega doutor Alebal Sabrá lembra? ele falava que o leite de vaca quando as mães alimentavam tinham chance das crianças terem cólica e ontem eu fiquei muito feliz com o resgate da nossa nacionista realmente tudo que a mãe ingere passa pela bebê então muito cuidado com aquilo que vocês forem ingerir e quanto tempo geralmente de duas a três horas e não passa só o que ela come passa o que ela pensa e passa o que ela sente então o bebê é o espelho da mãe por isso que quando a doutora Keiko fala que tem que dar força para a mãe tem que deixar aquela mãe forte tem que deixar aquela mãe poderosa porque se ela estiver feliz o bebê vai estar feliz se a mãe não estiver bem o bebê não vai estar bem porque o bebê é o espelho da mãe tá próximo eu queria só reforçar o leite de vaca eu tenho convicção que todos nós não devemos tomar leite de vaca em nenhuma situação mas principalmente a gestante qual é o nosso maior problema num bebê que tem dor que tem cólica que faz a esofagite é alergia a proteína do leite de vaca há uns seis anos nós fomos nos Estados Unidos com o Tadeu Tadeu é um pediatra lá de de Campinas da terra do Zé Martins e nós fomos no congresso americano de pediatria aí ele queria assistir uma palestra que era de um gastroenterologista era o mais famoso do mundo ele ia falar sobre doença do refluxo doença do refluxo esofágico nos primeiros seis meses de vida aí Tadeu vamos lá vamos lá era oito horas da manhã nós estávamos correndo achamos uma sala sentamos na primeira fila aqui bom o especialista chegou lá e falou assim ó doença do refluxo gastroesofágico em bebês até seis meses só tem uma causa alergia proteína do leite de vaca então vocês vão fazer muita prevenção de dor e de cólica não deixando as mães ingerir leite de vaca próximo isso já foi falado próximo isso daqui para alimentação saudável próximo e também fiquei muito feliz quando ontem também foi falado que o paladar do bebê se forma na barriga da mãe e aí eu fiquei pensando assim por quê? porque nós pediatras tivemos um tempo já na doutora queico que a principal causa de consulta em torno de um ano era doutor meu filho não come lembra disso? só toma mamadeira e aí a gente não sabia dava sei lá dava carnaval dava um monte de coisa para as crianças poderem comer e isso acabou produzindo também uma série de problemas que aumentam de célula e aí crianças obesas e essa geração agora eu vejo que o meu neto com um ano pega brócolis e come e aí a gente descobriu o quê? que naquela época quando a mulher ficava grávida há 30, 40 anos atrás ela dizia assim agora eu estou grávida eu posso comer de tudo e o de tudo o que que era? era chocolate era torta e o que que ela fazia? ela sobrecarregava o paladar dela no doce e o bebê só queria saber de doce hoje essa geração de vocês graças a Deus é uma geração inteligente descolada e com conhecimento e sabe que nutrição é fundamental então o que que a gente tem hoje? mães como a Marília lá que não comia nada quando era pequena mas depois comeu de tudo e os filhos dela comem brócolis comem tomate comem palmito comem azeitona por quê? porque as mães comeram isso na gravidez então se você quer que o seu filho coma de tudo coma de tudo durante a gravidez isso vai fazer toda a diferença porque não tem nada mais impactante para uma mãe do que um filho que come e não tem nada mais frustrante para uma mãe do que um filho que ela faz um prato se mata para fazer e o filho não quer comer então isso é a forma da gente conseguir com que os nossos filhos comam de tudo e a gente tem que saber que a gestante 2014 o ministério da saúde instituiu que toda mãe tem que fazer a vacina da coqueluche a gente tem dois problemas sérios nos bebês no primeiro ano de vida o primeiro é a coqueluche e a única forma de proteger a coqueluche que é uma doença mortal mas é uma doença que deixa a família envelhecida porque são seis semanas de tossir tossir e se afinar só tem um jeito tem que proteger toda a família próxima então é uma doença de proteção por quê? porque a criança só vai ter proteção para coqueluche depois da terceira dose em seis meses então toda mãe tem o direito de proteger o seu filho então ela precisa fazer depois de 21 semanas e todas as pessoas que forem ter contato com o bebê precisam receber uma dose da vacina nesse momento vão fazer por causa do filho do neto mas todos nós de 10 em 10 anos temos que fazer a vacina da difteria tétano e coqueluche próximo e as mães hoje graças a Deus que as mulheres hoje tomam conta eu sou fã de mulher tenho uma mulher e na clínica nós temos 28 funcionários e todas mulheres então não tem um homem de funcionário na clínica todas são mulheres já tentamos colocar homem mas não deu certo então mulher realmente faz uma diferença de A a Z então as mulheres hoje elas decidem que parto elas querem ter mas o que eu queria enfatizar que elas não podem escolher a data então essa coisa de dizer assim eu queria que nascesse no dia do aniversário da minha mãe do meu avô não façam isso vocês esperem o bebê ficar pronto quando ele estiver pronto ele vai explodir a bolsa ele vai pedir para sair então não tirem um bebê antes do prazo por qualquer questão que seja nada vale a pena vocês tirarem um bebê antes do tempo e a gente tem a diferença o bebê a termo ele chora forte ele suga ele tem peso qual é o grande problema do prematuro além de nascer com peso baixo sem aquela IDA que o doutor Martins falou ontem aquela defesa aquele crescimento maior principalmente um pulmão que não funciona e daí o bebê nasce seis horas depois o médico vem ali e fala assim mãe querida ó seu filho eu sou obrigado a levar para a UTI porque ele não respira a mãe desmorona né desmorona a cabeça leite tudo e aí ele vai passar três dias cinco dias até que aquele pulmão fique maduro então não tire nem beber antes do tempo e o tempo é próximo de 40 semanas e eu digo que ontem também foi falado muito sobre isso né que a mãe acha que quando está com aquela barrigona né ah eu tenho dificuldade para deitar para dormir e o paraíso a gravidez com todas as dificuldades com o vômito é o paraíso porque realmente nasceu o bebê aí sim aí nós temos um um ser humano pequenininho que a única manifestação dele é chorar ele chora para tudo né doutora Keiko né é a linguagem dele então qualquer coisa que ele quiser falar ele vai chorar e daí a mãe olha e diz assim o que é que tu quer então aproveitar os dois dias que você mãe está na maternidade aproveite para fazer a ação mais importante que é aprender a amamentar então eu digo primeiro a família não precisa de visita uma mãe um pai que ganhou um neném não tem o direito de receber visita mas tem a obrigação de receber ajuda então uma mãe não tem condições de dar atenção para ninguém então quando ontem se falou que na pandemia foi maravilhoso que as famílias não podiam visitar né isso para as mães foi um espetáculo porque elas puderam fazer uma concentração no bebê aprender a amamentar então aproveitem aí tu tem obstetra tem o pediatra tem enfermeira a consultora de vacina e dois dias é suficiente não é doutora Keiko se ficar só concentrado para sair da maternidade fazendo a ação mais importante que é aprender amamentar e eu tenho comigo né o Jaime não concorda nem a Keiko mas eu acredito que um bebê quando nasce ele não vem para casa como visita ele vem para casa como um membro da família o terceiro o quarto membro da família e quando alguém vem para sua casa você diz aqui na minha casa é assim né o café às oito o almoço é meio dia a janta às seis e às oito a gente dorme para o bebê a mesma coisa então livre demanda só duas situações bem interessantes não deixar o bebê trocar o dia pela noite então durante o dia mama quando quer mas não deixa passar na primeira semana de duas horas na segunda semana de duas horas e meia e depois de três horas então se o bebê ele é noturno ele vai querer dormir de dia e ficar acordado de noite isso vai esclembar a família não pode ser então mama de dia e dorme de noite durante o dia não deixa passar de três horas e à noite dorme o tempo que quiser por quê? porque nós seres humanos né doutor Jaime sabemos que nós crescemos durante o dia comendo então quanto mais um ser humano come durante o dia mais ele cresce mas ele cresce à noite dormindo ao contrário então quanto mais jejum prolongado quanto mais ele ficar sem comer mais ele vai crescer e ele vai crescer pelo quê? ele vai crescer pelo hormônio de crescimento então bebês estimulem para que mamem o máximo de dia estimulem desestimulem o máximo para que durmam o máximo de tempo à noite e aí né eu me lembro que quando eu comecei a primeira coisa que eu aprendi doutora Keiko sobre aleitamento é que a mãe não podia sentir sede alguém me disse assim ó até o neném nascer o que é que crescia o tamanho da mama é como se enchesse de pó o que que era renovado o leite ou a água então o primeiro mandamento do aleitamento na minha opinião é não sentir sede então a mãe que está amamentando e está sentindo sede de alguma forma você tem menos leite disponível para aquele bebê segundo dieta hipercalórica quanto mais calorias a mãe ingerir mais satisfeito aquele bebê vai ficar terceiro pega e aí doutora Keiko hoje deu um banho né doutor Jaime deu um banho na história e a doutora Keiko deu um banho na ação né e a rede de apoio eu recebi um bebê um ano passado a mulher ela estava lá eu falei assim onde é que você era veio não eu trabalho em Roterdã meu marido arranjou um emprego lá e foi trabalhar lá o bebê nasceu lá e o neném nasceu e eu fui para casa e quando eu fui para casa a saúde pública da Holanda disponibilizou uma pessoa para casa dela e a pessoa chegava às nove da manhã até às seis da tarde e fazia tudo ajudava ela a fazer amamentação fazer comida limpava a casa limpava o banheiro passava fazia tudo durante doze dias ela teve aquele apoio ela falou assim foram dias maravilhosos que conseguia fazer depois do décimo terceiro não tinha mais ela pegou o primeiro avião e veio para o Brasil porque a mãe dela ajudava e ela chegou com a mãe dela então olha isso é uma ideia de repente para que no Brasil também se consigam pessoas treinadas que vão fazer essa rede de apoio olha sem rede de apoio ninguém amamenta sem ter um pai presente ontem foi falado bastante sobre isso e assim você é madrinha você é padrinho não diga que horas eu posso te visitar diga assim o que que eu posso na tua casa fazer eu posso ir lá passar roupa eu posso limpar a casa eu posso preparar comida eu posso levar o cachorro para passear então coloque-se à disposição para ajudar porque uma mãe que amamenta é barra pesada a construtora da gente já falou a Sonia já falou eu acho que hoje é uma realidade o que doutora Keiko eu estava pensando quando você estava dando a palestra eu acho que tinha que realmente habilitar melhor as construtoras de aleitamento entendeu acho que elas tinham que ser habilitadas como uma profissão mas que tivesse habilitação porque o que a gente vê muito no consultório ah fulano aí tu vê que a mulher a consultora falou um monte de abobrinha que não ajudou em nada a mãe então acho que a consultora é importante é mas ela tem que estar habilitada para poder fazer o serviço dela institui a rotina que a gente já falou e isso daqui às vezes hoje eu escuto às vezes a pessoa chegar e falar assim ah o senhor há 20 anos falou assim o seu bebê vai ser assim 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 eu acho que nós como a doutora Keiko falou né a gente precisa ouvir mas eu acho que o pediatra ele precisa mais que ouvir eu acho que a maior habilidade nossa é observar a observação de uma mãe de um bebê então uma vez a criança entra no consultório ela fala pode fazer tudo aqui não pode deixar eu só vou conhecer aquela criança se eu deixar ela livre se ela vai ser hipoativa hiperativa se ela eu já sei que se ela chegar no aquário e bater nos peixinhos eu já sei que naquela casa tem tem maldade né porque ninguém bate num peixe se em casa ninguém bate nela então você em 3 minutos de observação você já consegue ver tudo e nós como seres humanos todos nós aqui somos diferentes todo mundo aqui tem uma voz diferente uma roupa diferente comportamento e nós seres humanos somos únicos mas eu acho que a gente tem um leque desde o bebê hipoativo até o hiperativo então cuidar de um bebê hipoativo é fácil porque ele mama e dorme mas cuidar de um bebê hiperativo aquele que é turbinado é difícil né então você primeiro tem que identificar que tipo de produto Deus te deu se for um hipo um hiper então quanto mais hiperativo e quando a doutora fala assim ver as necessidades do bebê né ver se ele não está então é aquele hiperativo esse hiperativo realmente precisa de uma comissão para cuidar dele porque ele vai cansar o pai a mãe a avó e não vai descansar porque ele vai ser assim a vida toda aquele cara que faz 400 coisas né como Zé Martins né provavelmente quando ele foi beber ele mamava cinco anos por quê? porque ele queria o tempo todo ficar ali na mãe dele tá e a amamentação prazerosa vocês sabem que levei muito tempo eu vou contar uma coisa para vocês vou confessar um pecado para vocês bem grande um dos muitos que eu tenho né durante muitos anos eu tinha a percepção que as indústrias de leite né é assim ó não tinha problema receber indústrias de leite lá na minha clínica né não olha leite materno é a melhor coisa do mundo tá o leite materno tá aqui tal mas se você tiver uma dificuldade ah tem uma fórmula aqui que ela é fantástica e quando eles criaram a história do mil dias também não é o Dom Martins o que que eles falavam meu Deus mil dias que maravilha olha o leite materno é maravilhoso tal um minuto aí mas se você tiver uma dificuldade tem um leite assim 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 e vocês ficavam falando 55 minutos do leite e um minuto da coisa não eu levei 30 anos para entender isso 30 30 anos aí eu entendi que não é assim que se fala ó o leite materno é maravilhoso mas ele tem problemas né doutora doutora Keiko né e a gente vai resolver os problemas nós temos 300 problemas para resolver mas nós vamos resolver a pega o cansaço a rotina a identificação do bebê não vai para o outro lado a solução não é a fórmula a solução é ajudar aquela mãe mas eu levei 330 anos para entender isso e é isso que me deixou muito estimulado para junto com a Sonia e com a nossa turma fazer esses congressos para nós entendermos que precisa ajudar as mães a superar porque as mães de hoje como todo mundo falou o leite materno é mais distinto da minha mãe era minha mãe aumentou 11 né tirava de um botava no outro minha mãe nunca teve fissura nunca teve dor nunca teve nada porque para ela culturalmente ela nasceu cresceu para ser mãe vocês hoje nasceram e cresceram para serem mulheres em todas as dimensões e também para ser mãe mas é bem diferente e a consulta olha é uma coisa que não decolou né até hoje a consulta pré-natal não decolou mas eu digo para as mães todas as pessoas todos os casais grávidos devem fazer pelo menos duas consultas pré-natal e eu não falo nem da consulta como consulta como conhecimento mas para conhecer o pediatra porque o pediatra vai ser o quarto elemento da família você vai trazer uma pessoa para a tua casa que vai te dizer tudo você vai confiar o teu filho confiar a tua família confiar o futuro do teu filho em uma pessoa então isso precisa ser feito durante a gravidez porque depois que o bebê nascer é muito tumulto é muito difícil entendeu você está mas se você tiver alguém que você já conhece que você já empatizou você já chegou e assim ó vão os dois porque as vezes vai só a mãe né aí quando chega na minha consulta vai a mãe e o pai e o pai fica emburrado ali aí você não gostei do pediatra não gostei então tem que os dois e decidir os dois quem é que vai ser aquele quarto elemento e que vai ficar 21 anos e as vezes 60 anos como viu o Jaime ontem dando receita para uma pessoa de 40 de 50 anos próximo e fundamental eu digo na consulta para Natal não é com 5 dias não é com 14 dias que vai para o pediatra saiu da maternidade passou 24 no máximo 48 horas vão para a primeira consulta porque em casa vocês vão ter muitas dúvidas o bebê vai ter muita manifestação né as vezes a mãe chega lá apavorada ah doutor porque ele espirrou porque ele soluçou porque teve um tremor no queixo porque ele ficou abrindo os braços quando 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 botava de barriga para cima aí eu digo para a senhora isso tudo é normal é normal eu achei que o bebê tinha um problema então vão rapidamente para um pediatra para tirar e o pediatra vai estar lá numa situação vocês mais confortável já passou a anestesia já passou o parto já passou o primeiro impacto e aí a gente vai lá explica desde o pezinho até a cabeça que a unha do dedão do pé a gente não corta para não encravar mostra o umbigo que aquilo o cheirinho dele é normal né põe o bebê de bruços pesa mede observa o bebê e já diz ó esse bebê é calmo esse bebê vai dar trabalho esse bebê exige muito então isso vai dar muita segurança para a mãe vai economizar e aí você começa né olha daqui uma semana você vai voltar aqui para a gente pesar fazer tudo de novo até acertar o que? a amamentação quando você acerta a amamentação todas as outras coisas desaparecem agora enquanto você não acerta a amamentação todas as outras situações vão ficando cada vez mais intensas olha eu apanhei uma vez do meu pai e fugi de casa eu não suportei apanhar e eu posso confessar mais um pecado para vocês meu filho mais velho ele era muito bravo e um dia a gente estava na rua no calçadão e aí ele começou a reinar eu peguei puxei ele assim sabe arrastei ele assim uma vez só mas foi a única vez que eu fiz isso com meus quatro filhos eu nunca mais bati e penso e tenho convicção eu acho que vocês todos têm quando você chega a gritar com uma criança ou quando você chega a bater numa criança olha o meu tamanho e olha o tamanho de uma criança olha a covardia que é primeiro é porque você deixou passar do ponto você perdeu a razão você deixou aquele instinto daquela criança insuflar foi deixando até que você não teve mais jeito então na minha opinião a ação mais importante na educação de um filho é o olhar de uma mãe porque ela olha desde o momento que ele nasceu ela escuta o bebê escuta ela falando nove meses durante a década da gravidez então aquele olhar quando um bebê quando uma criança começa com o seu instinto querer fazer coisas que não devem um olhar de reprovação e o silêncio na minha opinião são as duas ações mais eficazes na educação de uma criança isso daí é só coisas que eu invento lá amamentar ato humano para humano ato de amor que o mundo já fala ato de coragem e superação é muita superação um ato ecológico para salvar o planeta um ato de resgate da relação mais profunda entre o criador e a criatura e era isso muito obrigado e espero vocês no próximo congresso bom dia a todos é um prazer ouvir o doutor Cecim e falar após tantas falas de tantas pessoas importantes neste local é um grande desafio mas eu sou muito grata a Deus por estar aqui primeiramente e ao doutor Cecim que nos concedeu essa oportunidade de estar falando um pouquinho da experiência em banco de leite e eu vou esperar ele colocar ali a minha apresentação vou ver se consigo usar esse passador porque eu prefiro estar no comando da minha apresentação mas faz parte gostaria de apresentar aqui a nossa coordenadora do banco de leite a Juliana ela está aqui presente temos também a coordenadora do banco do centro de amamentação de Brusque a Sheila onde ela está Sheila temos a Daiane que trabalha conosco ali no banco de leite do hospital infantil Joana de Gusmão tem mais algum profissional que atua em banco de leite humano olha que benção se coloquem de pé por favor por favor uma salva de palmas para esses profissionais que estão ali com as dificuldades daquele parto que muitas vezes não foi o parto ideal daquela criança que muitas vezes nasceu com dificuldades e a mãe foi parar num hospital e aí a gente fala daquela amamentação maravilhosa que foi colocada ao seio e a gente tem ali a experiência de ter aquela mãe que não conseguiu nem pegar o filho no colo então são esses profissionais que estão ali pasteurizando leite apoiando mães dando os ouvidos para ouvir sem emitir opinião dando ombros para chorar porque é muitas vezes o que a gente faz em banco de leite então é um desafio eu trago sempre essa frase que se você pode sonhar você pode fazer então muitas estão aqui hoje porque sonharam trabalhar com o aleitamento materno então é importante ter empatia mas não se colocando na posição do outro como a doutora Keiko falou mas entendendo aquele momento porque nós somos seres individualizados também estão aqui os alunos meus alunos da Bom Jesus da Unopar é uma satisfação estar com vocês então eu vou acho que não está funcionando mesmo para onde eu aponto problemas técnicos então é importante a gente entender que o banco de leite ele tem um papel importante como rede de apoio ao aleitamento materno e distribuição de leite humano então é muito mais do que apoiar o aleitamento materno é distribuir esse leite humano com qualidade certificada e oferecer aos nossos bebês aquilo que eles precisam para não ir para a fórmula porque é fácil às vezes orientar aquela mulher que tem que ir pelo caminho mais prático muitas vezes e não é isso a gente precisa ajudar aquela mãe a oferecer o próprio leite e isso faz muita diferença porque elas dizem eu quero dar o meu leite para o meu neném é o meu leite que eu gostaria de dar e muitas vezes elas elas vêm com uma quantidade tão pequena de leite por N fatores e a gente já viu que fatores emocionais são os que mais interferem na produção de leite humano e a gente precisa entender que se ela não consegue dar o leite para esse bebê acho que está voltando o negócio deixa eu ver agora deu é do lado contrário não é para cá é para cá e no mundo inteiro apenas uma pequena porcentagem das crianças recebe o leite materno exclusivo além das primeiras semanas de vida e a falta de informação e a insegurança são os principais responsáveis pelo desmame precoce e nós profissionais de saúde precisamos nos capacitar sempre para oferecermos a essa mulher a possibilidade de amamentar e muitas vezes a mulher ela não sabe ou não consegue por ansiedade ajudar o seu filho a mamar e o que que a gente faz quando aquela criança foi parar lá no hospital que não foi aquele parto tão ideal como aquela mãe sonhava e entre os relatos que a gente ouve no banco de leite é que ah o bercinho o quartinho estava lá preparado para que meu bebê fosse para casa e de repente eu estou aqui e muitas vezes não são três quatro cinco dias nós temos mães com seis meses com oito meses dentro de um hospital infantil então a realidade ela é muito mais impactante do que nós pensamos e o que é esse banco de leite humano então ontem nós já ouvimos algumas falas relacionadas ao banco de leite e eu trouxe um breve relato sobre essa instituição então ele é um centro especializado sem fins lucrativos e ele deve ser ligado obrigatoriamente a um hospital infantil materno ou infantil ou os dois então banco de leite ele muitas vezes a gente recebe ligações lá no banco de leite perguntando não tem um vidrinho de leite aí para doar ou para vender pessoas influentes da sociedade muitas vezes acham que conseguem com o dinheiro comprar esse produto mas a gente explica que são para as crianças que estão internadas e que precisam desse apoio e que não pode ser vendido responsável pela promoção incentivo ao aleitamento materno execução de coleta processamento e controle de qualidade de leite humano distribuição sobre a prescrição médica ou de um nutricionista então no hospital a gente tem esses dois profissionais que podem estar prescrevendo leite humano e é uma instituição como eu já falei sem fins lucrativos sendo aí vedada a comercialização dos produtos por ela distribuídos um pouquinho da parte histórica eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho alguns pontos porque são muitos mas eu tirei o que achei mais importante então o primeiro banco de leite humano no Brasil ele foi implantado em outubro de 1943 seguindo um modelo europeu o banco de leite humano do instituto Fernandes Figueiras então ele é o mais velho a fundação Oswaldo Cruz e ele nasceu ali foi implantado pela iniciativa de Mário Olinto e a da Mastor Barbosa com o objetivo então na época de combater a mortalidade infantil e em especial a neonatal no ano de 81 então com a criação do programa nacional de incentivo ao aleitamento materno foi retomada então essa valorização aí do leite materno porque a gente teve uma parte negra na história da amamentação em relação ao incentivo de fórmulas pelas indústrias então as indústrias de alimentos para lactantes elas foram tomando espaço ali acredito que na década de 70 os profissionais aqui mais experientes podem contribuir com essa questão porque era bonito uma criança tirar uma foto na frente das latas de alguns alimentos infantis aí então era feita aquela torre de leite de lata de leite e tinha uma foto de uma criança e aí foi retomada então essa valorização do aleitamento graças a Deus em 85 então ele assume um novo papel no cenário da saúde pública em favor da amamentação e a redução da mortalidade infantil é a maior e mais complexa rede de leite de banco de leite humano do mundo então o Brasil nesse sentido como disse ontem o doutor as pessoas querem copiar o nosso modelo né e em 1987 o ministério da saúde ele publica então o primeiro documento técnico sobre banco de leite humano em 1998 a Fiocruz ela passou então a coordenar o projeto rede nacional de banco de leite humano e em 2001 a experiência do Brasil ela ganha reconhecimento internacional o ministério da saúde ele regulamentou então a implantação dos mesmos através de uma portaria né então essa portaria é a número 322 de 88 e apoio técnico a essas unidades então precisava-se né ter um apoio né técnico para que essas unidades pudessem funcionar em 28 de dezembro de 2015 foi instituído então o dia nacional de doação de leite humano em 19 de maio né o dia ali e a semana nacional de doação de leite humano e esse leite doado ele vai atender então a necessidade né de leite humano extraído e disponível em quantidades suficientes atender então aos lactentes clinicamente impossibilitados de serem amamentados pelas próprias mães e representa então uma solução de eficácia comprovada no Brasil em números a gente tem esses números eles variam tá ontem eu ouvi um número da doutora Sônia eu tinha feito essa apresentação né mês passado ali e olhei ainda antes de entregá-la e ontem eu olhei esse número ele já mudou ele está em 229 porque tem a questão de perder o credenciamento né então algumas instituições às vezes por não estarem né atendendo alguns quesitos elas perdem o credenciamento então hoje né olhei ontem 229 bancos de leite no Brasil e a gente tem 236 não 234 postos de coleta hoje então esse número ele tem sofre aí uma variação devido ao credenciamento na região sul a gente tem aí né alguns bancos de leite ali são 39 né ao todo e 29 postos de coleta Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina então esses são os números no estado a nossa referência é a maternidade da Civargas em Joinville então todas as ações relacionadas a banco de leite no estado a referência é a maternidade né da Civargas e em Florianópolis nós temos três bancos de leite que é o hospital infantil Joana de Gusmão temos também a maternidade Carmela Dutra e o hospital regional de São José e um posto de coleta que é o HU que tem uma parceria ali com a maternidade Carmela Dutra o objetivo principal então dessa instituição é promover e proteger e apoiar o aleitamento materno coletar e distribuir leite humano de qualidade certificada e contribuir para a redução da mortalidade infantil então é muito gratificante né ver quando um bebê consegue mamar ali na sua mãe as ações realizadas atendimento então as nutrizes com dificuldades na amamentação controle de qualidade do leite humano extraído então essa coleta é feita nos domicílios e ele passa por todo um processamento um controle de qualidade quando uma mãe chega para a gente ir lá no banco que ela tem a prescrição de leite humano ordenhado a gente procura sempre explicar para ela que esse leite ele passa por um processo ele tem um controle de qualidade e não é um leite de outra mãe como às vezes elas vêm com essa fala e coordenação do programa de incentivo ao aleitamento materno treinamento e capacitação de profissionais e áreas afins e o que ele oferece então ainda é atendimento individualizado para o manejo clínico do aleitamento materno alinhamento e conhecimento científico ao cuidado holístico da equipe de enfermagem então essa equipe precisa ter esse olhar do todo esse olhar esse olhar holístico rede de apoio e incentivo à promoção do aleitamento materno em todos os seus aspectos ou seja intra e extra hospitalar então a gente está ali para oferecer esse apoio a essas mães nossa equipe a gente tem aí uma equipe que trabalha com muito amor com muita dedicação então uma mãezinha com seu bebê geralmente elas retornam em algum momento para agradecer uma visita onde a gente faz anamnese todas as orientações de como ela vai extrair esse leite para doar então a gente oferece ali também o kit que contém um vidro esterilizado touca máscara e todas as informações necessárias para que ela faça o congelamento desse leite e a gente passa recolhendo nos domicílios algumas ações que a gente fez antes da pandemia depois da pandemia a gente acabou ficando um pouco mais restrito em relação às ações no banco de leite por ser um espaço muito pequeno e a nossa equipe ela se compõe da equipe de enfermagem médico nutricionista fonoaudiólogo e os funcionários da rede da unidade de neonatologia e berçário então parte da nossa equipe nosso papel então é prestar atendimento humanizado desde a recepção até a auto hospitalar então a gente precisa entender que essa mãe ela está ali fragilizada num momento de muita fragilidade entender o momento esse momento esse estado emocional e também o medo dessa mãe ela tem medo de perder o seu filho ela não está ali num hotel hospedada num hotel é um hospital infantil e a gente precisa entender esse momento dela disposição para ouvir sem emitir então a opinião própria e usar empatia e superar os desafios que são muitos a nossa estrutura física então sala de recepção coleta processamento expurgo sala de estocagem setor administrativo e os exames necessários então para doação de leite é o HIV hepatite B sífilis hemograma completo e a gente orienta que podem ser os exames do último trimestre da gestação tá a doação de leite então ela obedece né o relato dessas mães de mamas cheias né então a gente é sempre que entrevista uma mãe a gente pergunta se realmente tem esse excesso de leite e um litro de leite materno doado ele pode alimentar até dez recém-nascidos por dia né e ela essa produção ela vai também obedecer né a lei ali da livre demanda quanto mais essa mãe tirar pra dar né pra doar e também o bebê dela mamando mais ela vai produzir esse leite todo leite doado ele vai ser analisado pasteurizado vai ser submetido a um controle rigoroso né de qualidade e nós temos aí uma RDC que regulamenta né e se depois os caros colegas quiserem dar uma olhadinha é a 171 vale a pena estudar um pouquinho mais sobre esse assunto garantir então ao bebê receptor um leite de qualidade certificada e segurança alimentar e nutricional a distribuição então ela é realizada para os bebês prematuros bebês com menos de 2,5 kg e também com patologias né principalmente as associadas ao gastrointestinal ou que não possam ser alimentadas ali diretamente pelas mães né uma foto de uma doadora né a foto autorizada essa doadora foi uma pessoa bastante importante ela doou em dois né duas gestações ali né dois filhos ela doou pra gente e ela tinha uma hiperlactação nós temos outras mas que a gente não conseguiu autorização da foto né como funciona um pouquinho então a pasteurização né rapidamente só pra vocês entenderem como é processado esse leite então isso aqui é um pasteurizador e ele passa ali pelo processo térmico e a pasteurização ela dura em média 30 minutos sendo homogenizada então a mistura é um processo bem manual né mas é muito gratificante trabalhar então todas as amostras tem o nome da doadora né e também um número pra gente poder fazer o rastreamento da amostra após ele é então submetido a uma temperatura baixa né ele vai ficar numa temperatura de menos zero ali e após então ele vai ser congelado e vai ficar em quarentena aguardando os resultados do microbiológico certo e a gente faz também teste pra ver a caloria e a proteína desse leite né superamos desafios então superamos uma pandemia quase não tínhamos doadoras precisamos de ajuda no estado aqui a nossa amiga de Jaraguá Jaraguá doou muito leite pra gente Brusque nossa gratidão seja você então um amigo da amamentação rede de apoio ao binômio mamãe e bebê eles precisam de muito apoio orientar essa mãe que não existe leite fraco e que o leite dela é rico em nutrientes incentivo a doação de leite humano e também encaminhar para os serviços especializados não tenho aptidão não tenho conhecimento pra fazer essa orientação a essa nutriz encaminha seja humilde uma coisa que eu aprendi muito foi sobre humildade se eu não dou conta eu passo e isso é muito gratificante também avaliação das mamas mitos e verdades sobre a amamentação então preciso conhecer esses mitos e verdades manejo das complicações técnica de translactação e relactação e a gente teve aí né esse ano o Logan apoia a amamentação e faça a diferença para mães e pais que trabalham então isso também é uma das orientações que a gente faz lá e quem não quer então um bebê feliz da vida e com isso eu encerro a minha fala agradecendo muito obrigado então para encerrar essa mesa primeiro eu quero agradecer o convite do doutor Cecim para eu estar participando do congresso da Márcia porque ela foi assim uma pessoa muito especial que me ajudou nas dúvidas que eu estava então me deixou calma também para esse momento e eu quero deixar uma frase que é fundamental que o processo do amamentar seja acompanhado por uma equipe multiprofissional e que essa equipe esteja ali para orientar fundamentados nas atuais evidências científicas em amamentação e também é importante a gente apoiar e respeitar a decisão da mulher e a maneira como ela deseja amamentar o seu filho muito obrigada nós agradecemos as painelistas deste tema a enfermeira Camila Jaqueline e o doutor Cecim também participou o qual já convido também para mediar a próxima mesa né doutor Cecim com onde haverá um debate aí com todos os palestrantes desta manhã doutor Cecim coordenará essa mesa e pode assumir seu posto aqui no palco por favor perdão perdão houve um equívoco aqui no anúncio do próximo painel neste momento trataremos do tema o aspecto psiconeurosocial do binômio mamãe bebê para mediar esta mesa agora sim sem susto a programação está segue conforme programado convido a psicóloga Amanda Pertilli Amanda é graduada em psicologia e mestranda em literatura pela universidade federal de santa catarina e está com a palavra neste momento agora sim bom dia bom para compor essa mesa eu quero convidar então primeiramente a doutora Cláudia Carione ela é graduada em medicina pela universidade federal de santa catarina especialista em psiquiatria pelo hospital nossa senhora da conceição de porto alegre e em psicoterapia de orientação analítica pelo centro de estudos Luiz Guedes do hospital das clínicas de porto alegre ela atua na unidade de dependência química do hospital santa tereza e no núcleo de atenção à saúde da família da prefeitura municipal de floranópolis a psiquiatra é membro da associação de psiquiatria do rio grande do sul desde 2007 e do centro de estudos psicodinâmicos de santa catarina desde 2016 atua em consultório privado desde 2010 com psiquiatria clínica e perinatal e psicoterapeuta de orientação analítica seja bem-vinda que currículo hein convido também convido também o doutor rodrigo sartório tem também um currículo invejável é graduado em ciências biológicas pela universidade federal de santa maria mestre em neurociências pela universidade federal de santa catarina e doutor e doutor em psicologia pela universidade federal do rio grande do norte tem experiência nas áreas de fisiologia e biologia do desenvolvimento com ênfase em neurofisiologia atua na pesquisa e extensão nas áreas de educação psicologia evolucionista e neurociências sua experiência docente nos últimos 14 anos tem sido voltada para as áreas de pedagogia licenciatura e psicologia incluída experiência como tutor no curso de licenciatura em ciências biológicas à distância tem pesquisa e publicações em desenvolvimento neurociências e educação ensino de geografia comportamento adolescente e psicologia evolucionista atualmente é coordenador pedagógico do laboratório de cartografia tátil escolar da UFSC e gestor de educação e diretor científico da Mentaliza Educação seja bem-vindo doutor Obrigada 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 Enquanto o pessoal vai colocando eu quero agradecer o convite para participar mais uma vez desse evento agradecer o doutor Cecim pela organização parabenizar e é sempre muita honra ser convidada a uma psiquiatra para um evento fora da nossa especialidade então acho que esse evento dá essa oportunidade de a gente falar de saúde mental sobre vários aspectos inclusive da parte da psiquiatria reprodutiva e perinatal que é a área que eu mais atuo hoje em dia então o meu tema é o tema do congresso é segredos do aleitamento materno em todas as suas dimensões acho que já deve ter sido bastante falado e eu vou fazer um recorte daquilo que eu mais estudo que eu acho que também é bem importante para a nossa prática o aleitamento materno e os desafios com a saúde mental então assim as mulheres hoje em dia o que elas querem elas querem ter os filhos mas elas primeiro querem investir na carreira querem se estabelecer profissionalmente ter sua independência financeira encontrar um parceiro que queira ter esse filho com ela e que vibre com os outros aspectos da vida dela também tem outros fatores também que vão influenciar esse ter filhos e criar os filhos que é a questão da globalização as famílias se mudam mais moram longe das suas famílias ficam longe da rede de apoio então tudo isso vai influenciar nesse processo de gestar de parir e de amamentar uma criança com isso a gente tem visto que nos últimos 30 anos a média da idade materna ela tem aumentado progressivamente e o número de mulheres que engravida e que apresenta algum tipo de comorbidade clínica ou psiquiátrica também aumentou e nesse momento essa frase ela é muito verdadeira não há saúde sem saúde mental perinatal não há tempo na vida que essa afirmação faça mais sentido acho que todo mundo concorda com isso que está aqui a gravidez e o puerpério podem ser períodos muito bons para algumas mulheres muito satisfatórios de muita plenitude mas para outras mulheres podem ser bastante críticos também então a gente tem que sempre olhar para essa mulher como um indivíduo diferente de todas as outras que vai ter a sua experiência muito particular ela vai experimentar as mudanças físicas biológicas hormonais mentais e sociais também porque essa mulher apesar de a gente ver lá na internet muitas fotos lindas de grávida e a maioria delas aparece aquela barriga bem bonita muitas vezes não aparece a cabeça da mulher é só aquela foto da barriga com sapatinho com a mão do parceiro de quem está junto mas essa mulher ela também tem cabeça e ela vai ter alterações cerebrais mentais a gente precisa prestar atenção nisso então o conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia da gravidez e do puerpério estão constantemente evoluindo tudo vai evoluindo por isso que é tão importante a gente fazer realmente os eventos todo ano sempre que possível porque a gente sempre vai ter novidade sempre vai ter novos estudos novos entendimentos a dupla mãe e bebê costumo dizer que é um paciente para muitos talheres é muito complexo então a gente tem que estar sempre muito ligado atualizado sempre estudando então o nascimento de uma criança sobre todos os aspectos ele representa um desafio biológico e psicológico também a gente mais aparente para a gente as mudanças do corpo o crescimento da barriga a mulher fica inchada mais cansada mas psicologicamente também tem muitas mudanças então ser responsável porque aquele bebezinho tão indefeso recém-nascido é no mínimo estressante claro, de novo para algumas mais para outras menos mas pode ser muito estressante e muitas vezes mais do que o desejado para algumas mulheres pode chegar a ser bastante traumático pode se tornar para essa mulher um momento ao invés de muita alegria muita plenitude um momento de bastante sofrimento que gera também vergonha nessa mulher de estar abrindo que para ela não está sendo aquilo que todo mundo fala maravilhoso que ela não está se sentindo bem naquele papel que ela está triste arrependida isso pode gerar muita vergonha e essa mulher se fechar e não externalizar esses sentimentos pode apresentar também sintomas depressivos e de humor nesse período de novo onde a maioria das mulheres na maior parte das culturas tem a ideia de que o nascimento é só alegria então o sentimento não está sendo bom o suficiente enquanto mãe pode ser devastador e o que a gente vê isso é desde o início da maternidade até o final a gente está sempre se questionando será que eu estou fazendo certo será que eu sou boa o suficiente para o meu filho e quando essa mulher adoece isso pode se tornar muito intenso e gerar bastante sofrimento então alguns números só para vocês terem uma ideia a depressão perinatal ela afeta pelo menos uma em cada sete mulheres em países desenvolvidos é claro que dependendo do local onde a gente vai estudar dependendo da população estudada esse número pode ser diferente no Brasil a gente sabe um estudo da Fiocruz de 2016 traz que uma em cada até uma em cada quatro mulheres pode ter depressão no período perinatal gravidez e puerpério é claro que em países de média e baixa renda esses números são maiores costumam ser duas vezes mais e uma outra coisa importante é que a gente ouve falar ainda acho pouco mas a gente escuta falar mais de depressão pós-parto mas a gente sabe que quase dois terços dos quadros das depressões perinatais eles começam antes ou durante a gravidez então muitas daquelas mulheres que chegam para a gente com depressão no pós-parto quando a gente vai investigar a história a gente vai ver que ela já está deprimida desde a gravidez eu já tive paciente que veio para mim no segundo pós-parto que já estava deprimida desde a primeira gravidez do primeiro filho sem diagnóstico e sem tratamento 50% pelo menos das mulheres com sintomas depressivos ou com diagnósticos de transtorno depressivo elas não são reconhecidas nesse quadro não são diagnosticadas e não são tratadas então 40% vai ter um episódio depressivo pela primeira vez durante o pós-parto e 33% terão o primeiro episódio depressivo da vida durante a gravidez a gente sabe que esses períodos de ciclagem hormonal são bastante desafiadores para o cérebro da mulher e nesses momentos a gente fica com risco aumentado de desenvolver um primeiro episódio de algum transtorno psiquiátrico ou de piorar um episódio que a gente já tinha anteriormente ao período gravídico porperal e outro dado que sempre que eu falo as pessoas ficam bem espantadas e até me perguntam mas Cláudia de onde é que tu tirasse isso qual é a referência que eu nunca ouvi falar suicídio parece a causa de pelo menos 20% das mortes maternas no primeiro ano de vida do bebê na Inglaterra temos estudos falando sobre isso Estados Unidos também Brasil ainda não mas a gente vê que sim isso é um número que vai aumentando como um todo como todos devem saber o suicídio vem infelizmente aumentando e nessa população a gente também precisa ter muita atenção para isso então como eu estava falando antes 40% dessas mulheres com depressão perinatal elas podem continuar tendo sintomas até 4, 5 anos depois do início então não é uma coisa assim vai passar é assim mesmo a maternidade é difícil uma hora passa não nem sempre então os profissionais envolvidos no cuidado com a saúde materna estão falhando muito ainda em reconhecer isso até 75% delas não tem o diagnóstico feito outra coisa que eu costumo falar assim esse é o período da vida de uma mulher ou até da vida de uma pessoa que ela está sendo olhada pelo maior número de profissionais na vida qual é o outro período da vida que tem tantos profissionais olhando é pediatra gineco-obstetra consultora de amamentação doula enfermeira obstétrica tem muita gente ali olhando e às vezes ninguém se dá conta de perguntar como é que tu está como é que está a saúde mental fazer a triagem que eu vou falar em seguida então é um número muito alto está passando muito batido isso então assim embora seja duas vezes mais comum do que a diabetes gestacional diabetes é uma coisa que todo mundo se preocupa muito com a grávida faz a triagem e trata depressão é mais comum na maioria desses países então essas ferramentas de screening de rotina elas não são aplicadas muitas vezes por causa do estigma que a gente sofre em todas as áreas da psiquiatria e mais ainda na psiquiatria reprodutiva e perinatal porque de novo é aquela crença é um período lindo essa mulher está feliz ela queria esse filho como que ela vai estar triste então isso dificulta muito a gente entender que sim apesar disso ela pode estar sofrendo de um transtorno psiquiátrico e aí isso que a maioria já deve ter visto também a questão do blues puerperal qual é a diferença ali uma coisa que me perguntam muito mas como é que eu sei que essa paciente está com uma depressão e não está ali com o quadro normal esperado fisiológico de blues puerperal então até 85% das mulheres podem apresentar o baby blues ele vai iniciar ali poucos dias depois do parto tem até duas semanas de duração não tem grandes prejuízos funcionais para essa mulher ela pode apresentar um humor mais disfórico uma hora está super feliz com aquele bebê daqui a pouco está chorando ela habilidade emocional o choro como eu disse ansiedade às vezes um pouquinho dificuldade de coordenar ali o sono e está ligado a isso esses ajustes hormonais psíquicos e culturais esses sintomas eles tendem a ir melhorando você vai entrando numa estabilidade e essa mãe vai aprendendo a cuidar do seu bebê e vai estabelecendo a sua relação na depressão pós-parto isso é diferente essa mulher ela começa a queixar de uma fadiga muito intensa uma tristeza de moderada até uma total apatia ou ausência de sentimentos elas dizem eu estou aqui eu faço porque tenho que fazer porque eu não tenho prazer nenhum em cuidar desse bebê eu estou fazendo tudo no automático não estou feliz de estar aqui então um choro às vezes muito repentino sem causa aparente uma ansiedade que passa a ser muito intensa medos e ruminações às vezes pensamentos intrusivos de prejudicar o bebê de fazer mal para o bebê gerando muita culpa ou muita irritabilidade com o bebê com os familiares dos outros membros da família problemas sérios com o sono aquela mulher que definitivamente não dorme o bebê amamentou o bebezinho dormiu ali ela não consegue desligar ela não consegue descansar perda de apetite ou perda de peso além do esperado medo de sair de socializar querer ficar só isolada em casa e esses sintomas eles costumam não melhorar eles podem até evoluir com risco de suicídio isso vai piorando e vai se cristalizando um quadro mais grave então tem alguns guidelines que orientam a respeito do diagnóstico e tratamento dessas condições no período perinatal tem um guideline inglês que é o NIS tem o guideline australiano e tem a força tarefa americana a academia americana para vocês terem uma ideia a academia americana de pediatria ela recomenda triagem de rotina para depressão perinatal deve ser integrada nas consultas de puricultura de um, dois, quatro e seis meses de idade e eles tem programas de treinamento educação médica continuada para fazer esse screening de depressão perinatal e fazer o encaminhamento para os profissionais especializados o colégio americano de ginecologia e obstetrícia também recomenda o screening pelo menos uma vez no período perinatal para sintomas de depressão e ansiedade e essas mulheres que tem depressão ansiedade recorrente ou uma história prévia o maior fator de risco para uma mulher desenvolver uma depressão na gestação no puerpério ela já ter tido um diagnóstico antes disso em outro período da vida dela fora do período gravídico puerperal então elas devem ser monitoradas essas mulheres monitoradas e avaliadas mais de perto do que as outras e como é que a gente faz essa triagem então gente se estiverem com fome e cansados e não quiserem prestar atenção nos outros slides peguem só esse aqui esse aqui é o slide mais importante da aula que é a escala de depressão pós-natal de Edimburgo é uma escala que ela é validada em quase todos os países quase todos os idiomas ela tem dez questõezinhas só a própria mulher vai responder qualquer profissional de saúde pode oferecer isso pode deixar lá na recepção na salinha de espera com a secretária chegou lá para consultar com o bebê consultar com o gineco a gestante a secretária diz preencha essa escalinha aqui faz favor depois entrega para o doutor lá dentro ou para a enfermeira para a doula o profissional de saúde que está envolvido nesse cuidado ela tem dez questões a pontuação de dez ou mais ela indica que essa mulher pode ter um diagnóstico então ela não faz diagnóstico ela faz o rastreio certo? se ela pontua dez ou mais ou se lá na última pergunta que é a ideia de fazer mal a mim mesma passou pela minha cabeça se ela pontuar essa ela tem que ser encaminhada imediatamente pelo profissional de saúde mental especializado para seguir a investigação e esclarecer se essa mulher realmente está com transtorno depressivo e que tipo de tratamento que a gente vai instituir então gente muito fácil apliquem a escala de debovo não vai tomar tempo de consulta às vezes eu falo dos eventos mas a gente já tem tanta coisa para se preocupar é o bebê é ver se está com a pressão alta é ver se tem diabetes mas é muito simples não precisa a gente enquanto profissional fazer a mulher responde a gente só pontua ali e vê se precisa encaminhar essa mulher ou não e se a gente não trata se a gente não diagnostica isso tem impactos não é só tudo bem se eu ficar deprimida eu aguento mas pelo meu bebê vai acabar e depois vai passar não isso tem impactos bem sérios quando a depressão ou o transtorno psiquiátrico não é tratado na gravidez elas ficam com risco aumentado de que? de transtorno de sono de abortamento de pré-eclâmpsia trabalho de parto pré-termo via de parto cesárea então a gente já sabe que depressão é uma doença inflamatória também então ela vai impactar no aumento do risco desses desfechos negativos obstétricos e neonatais aumenta danos causados a si mesmo e outros riscos elevados como suicídio e infanticídio dificulta a lactação porque como vocês já falaram bastante aqui não vou repetir é bastante desafiador amamentar então mais uma condição psiquiátrica vai ficar mais difícil ainda e vai ter um impacto deletério no apego dessa mãe com esse bebê na construção do vínculo saudável dessa dupla as mulheres se deprimem às vezes vem para o consultório consultar e ficam muito culpadas assim nossa eu estou deprimida vou prejudicar o meu bebê isso não é para estabelecer um terrorismo na vida da mulher e dizer assim olha agora o teu apego está prejudicado e não tem mais jeito não é isso é que a gente corre atrás de evitar desfechos mais negativos e de fazer com que aquela dupla se estabeleça da maneira mais saudável tanto ponto de vista físico quanto psíquico outra coisa assim que acaba aumentando muitos custos com cuidados médicos uma mãe que fica mais ansiosa que acaba vendo o problema nesse bebê onde não tem interpretando os sinais que são normais do bebê como problema aí leva num pediatra leva no outro faz um exame dá um remédio dá outro acaba esse bebê tendo muita intervenção desnecessária às vezes tá o risco do desmame precoce isso a gente vê eu na minha clínica no meu recorte com bastante frequência as mulheres acabam desmamando porque não suportam a pressão de estar ali com muitos sintomas psiquiátricos que ainda tem que dar conta da criança fica também aumentado o risco de abuso de negligência dessa mãe não conseguir cuidar adequadamente da criança e vai sim os estudos estão mostrando que impacta o desenvolvimento motor infantil de médio e longo prazo para essas crianças também resultados às vezes cognitivos comportamentais ruins na adolescência crianças que ficam com risco aumentado de ter transtorno opositor desafiante um TDAH a própria depressão então assim se essa mãe não é tratada aumenta riscos para ela tanto do ponto de vista obstétrico quanto para este bebê riscos neonatais e depois ao longo o desenvolvimento psíquico emocional dessa criança então alguns casos clínicos bem rapidamente só para ilustrar são casos muito antigos obviamente com identidade trocada a Sandra com 27 anos veio para mim com bebê de 11 meses tinha sido uma gravidez não planejada que já é um risco na gravidez não planejada acaba aumentando esse risco de depressão esse bebê não era desejado ela tinha um início de sintomas depressivos já na gravidez ela teve um parto cesáreo ela não conseguiu amamentar e o que ela me disse que me tocou muito na consulta foi eu até tinha leite mas eu não consegui colocar ele no peito eu não queria ter contato físico com ele o meu sonho é que ele cresça bem rápido faça 18 anos e sai de casa essa mulher chegou com esse bebê de 11 meses na minha frente no colo falando isso isso é muito impactante gente isso depois gera toda uma carga para essa mulher um trauma para a vida dela depois que ela chegou em casa da maternidade ela foi criticada porque ela não teve parto normal aí disseram que ela não era mulher suficiente aquele monte de coisas que a gente vê que ainda falam muito tem auxílio da creche da avó do marido mas a avó também já deixou o bebê cair da cama aquele apoio que não é apoio e ela tinha iniciado antidepressivo no momento eu iniciei antidepressivo para ela ela melhorou mas esse bebê ele nunca mamou não sei então a pergunta é teria mamado esse bebê se essa mãe já tivesse sido feito esse tratamento na gravidez a gente não sabe mas talvez ela tivesse melhores condições de poder enfrentar a amamentação e talvez esse bebê pudesse ter mamado depois a Maria com 28 anos o primeiro filho ela chegou para a consulta com 20 dias de vida do bebê com aleitamento materno exclusivo relatando melhoras dos sintomas ali já do blusperperal e depois de 40 dias ela voltou apresentando uma piora muita angústia ficava o dia todo com o bebê no colo não conseguia deixar as outras pessoas pegarem a criança muito insegura não conseguia ficar sozinha com a criança sem ter sempre alguém por perto e aí a gente introduziu o antidepressivo com a melhor expressiva dessa mãe 30 dias depois e ela conseguiu um padrão de apego mais seguro com essa criança já conseguia deixar com a avó da criança um pouquinho para sair e essa criança seguiu em aleitamento materno exclusivo e com ótimo desenvolvimento neuropsicomotor e por último a Bianca com 32 anos era a primeira filha ela buscou atendimento com 37 dias de vida isso é difícil porque é um recorte meu mas essas mulheres elas demoram muito a chegar para o atendimento é muito difícil ver uma mulher chegar para o atendimento com 30 com 60 dias às vezes elas chegam para mim meu filho tem um ano meu filho tem dois anos muito atrasadas ela tinha tido uma cesárea traumática que também pode impactar anestesia custou a pegar foi funcionada três vezes fez cefaleia após-hack evoluiu com muita ansiedade como eu disse ali dificuldade de descansar insônia medo extremo de doenças pensamentos intrusivos de agredir a sua filha sensação de estar enlouquecendo ela estava apesar disso tudo em aleitamento materno exclusivo a gente iniciou a sertralina com melhora bem importante desses sintomas era uma mulher que estava com sofrimento muito grande e aí também se bebeu e se desenvolveu muito bem de novo a questão se a gente não trata isso quanto tempo mais essa mulher vai dar conta de amamentar essa criança sem ajuda então assim a gente tem que dizer também que a amamentação ela pode ser protetora para a saúde mental materna inclusive a gente tem estudos mostrando isso esse estudo saiu ano passado no jornal de doenças afetivas que é um jornal bem importante para a gente e que disse que a amamentação foi associada a um risco 14% menor de depressão pós-parto a duração da amamentação superior a um mês foi associada a um risco 37% menor de depressão pós-parto por pelo menos um mês associada a um risco 6% menor de depressão pós-parto e a amamentação exclusiva em comparação com nunca ter amamentado foi associada a um risco 53% menor qualquer tempo de amamentação já vai ser benéfico já vai aumentar a probabilidade dessa mulher não ter um transtorno psiquiátrico então a gente tem que sempre na medida do possível realmente incentivar aí quando eu falo de tratamento existe uma crença ainda de que mulher que está grávida ou mulher que amamenta não pode fazer tratamento psiquiátrico vale lembrar que o tratamento psiquiátrico é a minha área de atuação mas não é só isso que existe para tratar as patologias psiquiátricas existe psicoterapia que eu vou dizer depois enfim então assim não tem gente decisão isenta de risco as mulheres chegam ah Cláudia mas se eu tomar o remédio é tranquilo assim não vai acontecer nada não a gente tem os tratamentos que tem um nível de segurança muito bom e outros que tem um nível de segurança não tão bom e a gente vai individualizar cada caso ver se realmente aquela mulher precisa o que vai ser mais benéfico para ela usar uma medicação com baixo risco ou ficar exposta ao risco da doença dela expor o bebê também esses sintomas psiquiátricos porque de novo não tratar também implica risco como eu falei para vocês antes então a psicoterapia é uma ferramenta muito importante que a gente sempre recomenda aliás a gente hoje tem já o pré-natal psicológico que é uma ferramenta bem importante para a gente também estar apresentando para essas mulheres em casos leves a moderados é a primeira linha os estudos mostram que o tratamento psicológico para a depressão pré-natal ele melhora o desenvolvimento cognitivo da criança melhora a relação da mãe com o bebê então existe uma especialidade que é a psicologia pré-natal a gente tem aqui em Florianópolis Instituto Pais e Bebês que é um grupo de psicólogas que estuda especificamente essa área e sempre recomendo ou só a psicoterapia quando é um quadro leve ou moderado ou sempre em associação nunca só a medicação sozinho outra coisa que é um assim eu gosto de colocar nas aulas para gerar um pouquinho de discussão assim é prescrevendo o sono um tratamento esquecido para depressão pós-pás é um artigo que foi feito por uma pediatra na Austrália que ela estuda os padrões de sono infantil e a relação com a depressão materna então assim na Austrália eles têm muito essa preocupação eles sabem que muita privação de sono aumenta o risco dessa mulher ter depressão no pós-parto e isso é muito impactante financeiramente para os cofres públicos eles se preocupam com isso então eles já fazem toda uma prevenção já desde a gestação na maternidade elas vão e vêm com a família quem que vai ajudar essa mulher no pós-parto quem que vai ficar com esse bebê para essa mulher poder dormir pelo menos quatro horas seguidas daí quando eu falo isso os pacientes riem de mim tipo ah tá Cláudia eu estou amamentando um bebê tu quer que eu durma quatro horas seguidas a gente sempre quer alcançar o ideal não que vá ser isso mas assim uma mulher com transtorno psiquiátrico mais ainda eu preciso me preocupar e ela precisa ter esse sono preservado então na Austrália eles já estão fazendo esse trabalho eles focam ali no autocuidado da mãe no sono consolidado expandir a força-tarefa quem que vai ajudar essa mulher quem que vai ficar com esse bebê para essa mulher poder dormir eles até flexibilizam isso é polêmico a amamentação a noite quando ela for dormir alguém vai dar uma mamadeira então é bem interessante a gente ver a realidade de outros países também e o quanto às vezes a gente fica focado em tratamentos assim muito estruturados e complexos mas às vezes uma boa noite de sono vai ajudar muito essa mulher vai diminuir risco dela ficar deprimida e vai melhorar essa amamentação e aí da minha área os psicofármacos de novo que são muito polêmicos mas aí como é que tu vai dar remédio para uma mulher que está amamentando isso vai passar pelo leite essa criança vai ter autismo vai ter TDAH várias crenças então o que os estudos mais novos trazem que a gente ainda não encontrou essa associação causal entre o uso de psicofármacos na gestação e na lactação e a doença psiquiátrica na criança a gente tinha até 2015 a classificação de risco de medicamentos para uso na gravidez e lactação do FDA que muitas pessoas devem conhecer ABCDX isso foi removido pelo FDA em 2015 se vocês entrarem lá no site vocês vão ver e eles colocaram uma outra classificação que é a regra de rotulagem de gravidez e lactação o que isso quer dizer eles exigem que estejam atualizados os rótulos dos remédios olha esse remédio ele pode aumentar o risco disso daquilo daquele outro fim da palatina malformação facial você clínico com esse conhecimento decida com o seu paciente se você vai usar essa medicação ou não se é prudente usar ou não então ela vai auxiliar os profissionais de saúde na avaliação do risco versus benefício eu diria risco versus risco risco de não usar medicação e risco de usar medicação e aí a gente vai deixar os psicofármacos para sintomas mais severos para sintomas mais refratários a intervenção psicológica as intervenções ambientais quando a gente precisa de um resultado mais rápido uma paciente que está muito deprimida com suicídio psicótica eu não posso ficar esperando eu preciso medicar essa mulher e de acordo com a preferência do paciente também tem pacientes que a gente sugere uma psicoterapia sugere outras intervenções acaba não querendo não aceitando e não resta muito a não ser usar a medicação e diferente do que as pessoas pensam grande parte dos psicofármacos eles são compatíveis sim com a amamentação a maioria deles não só os psicofármacos claro são transferidos pelo leite como a gente estava falando há pouco mas geralmente em níveis bem baixos e que não geram nada clinicamente significativo para aquela criança mas a gente precisa ficar atento a esse bebê ver se ele está se desenvolvendo bem se ele não tem sinais ali de pouca responsividade sedação como é que está a amamentação se está aleitando bem se está essa criança muito irritada se mudou o padrão de sono se houver qualquer dúvida em relação a isso será que esse remédio está produzindo algum efeito para essa criança de duas uma ou a mãe para de usar a medicação e a gente observa se for possível ou esse bebê vai para um aleitamento de fórmula se essa mulher tiver uma mudança muito grave e não puder ficar sem a medicação então assim poucas medicações são mais complicadas e a gente tem que evitar a clozapina que é uma antipsicótica a gente usa mais para a psicofrenia refratária pelo risco que ela tem de agranulocitose baixar demais os glóbulos brancos o lítio pelo risco de toxicidade também por exigir um controle mais frequente a gente precisa da litemia da mãe às vezes litemia do bebê daí tem que pecar o bebê é uma coisa mais trabalhosa inconveniente de coleta de exame e tudo mais mas a maioria das medicações a gente consegue fazer com bastante tranquilidade e bastante cautela também então uma que eu gosto de dizer só que é contraindicado na greveza é a ácido valproico que é o depacote depaquene para mulheres que se transformam no humor bipolar a gente definitivamente não pode fazer ele na gestação tem que cuidar muito com mulher em idade fértil usando essa medicação que tem um método contraceptivo seguro porque ele aumenta muito o risco de malformação de tubo neural de cognição pode sim impactar num autismo num retardo mental então isso realmente não dá mas já na amamentação ele é mais seguro uma mulher que se beneficiou bem no pós-parto ali imediato a gente já consegue reintroduzir então como eu disse a gente não tem ainda evidências consistentes de que medicações psiquiátricas causam doenças psiquiátricas para os bebês e é um trabalho em equipe como eu falei a dupla mãe-bebê ela requer vários olhares ela é um caleidoscópio com várias vertentes diferentes e cada um vai olhar para a sua vertente vai ver o que pode fazer para melhorar para ajudar aquela dupla a evoluir vai trocar com o colega da outra especialidade uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é isso é trocar com os colegas é conversar é discutir o caso alinhar as condutas eu estou sempre muito aberta para conversar com as pessoas que estão envolvidas no cuidado então para mim isso é muito gratificante então alguns erros em relação a isso que é muito frequente é colocar a paciente para escolher entre se tratar ou amamentar canso de receber paciente no consultório assim olha eu fui lá na obstetra e daí ela disse para mim que se eu fosse tomar remédio psiquiátrico ela não ia me atender isso ninguém me falou a Bebs me falou é verdade infelizmente claro não é com uma frequência muito elevada mas algumas mulheres acabam se deparando com esse tipo de conduta colocadas na prova o que é que tu quer tu quer tratar tua depressão tu quer engravidar te decide isso a gente não deve fazer na mesma coisa com pediatra com vários profissionais de saúde então na tentativa da gente limitar a exposição do feto ou do lactante a gente às vezes acaba prescrevendo dose muito pequena que não são efetivas que não estão tratando bem aquele sintoma isso a gente não deve fazer a gente tem que escolher ou a gente expõe esse feto à medicação ou a gente expõe ele aos sintomas da mãe um pouquinho de medicação e um pouquinho de sintoma não é inteligente a gente tem que otimizar esse tratamento não adianta essa droga ser segura porque daí eu falei ali da sertralina sertralina é o grande trend das medicações psiquiátricas nessa fase e ela não é a única então não adianta a gente dar sertralina para a mulher se aquela mulher não responde bem a essa medicação porque daí tu vai expor a medicação o feto e essa mulher não melhorou propor também para essa mulher desmamar para poder se tratar não é uma conduta correta separar a mãe do bebê quando essa mulher está psicótica está com risco de suicídio e infanticídio também não é a melhor conduta a gente pode ajeitar pode conversar com a família claro no Brasil isso está muito longe mas em outros países a gente tem unidades mãe-bebê psiquiátricas onde essa mulher psicótica ela é interna com o seu bebê ela tem toda uma equipe preparada para apoiar ela para preservar esse vínculo preservar essa amamentação quem sabe um dia a gente chega lá e o último é o outro trend de medicações psiquiátricas nesse período é superida e que lide todo mundo conhece o que eu quero destacar que faz parte da minha expertise é que não é a primeira escolha para tratamento dos transtornos depressivos ou psicóticos nós psiquiátricos a gente usa superida muito pouco é uma medicação que é quase muito pontualmente para alguma outra paciente que se beneficia mas a gente quase não usa e aí deixo a sugestão de alguns sites também para pesquisa que eu acho que na prática ajuda bastante a gente no dia a dia o elactância a maioria deve conhecer tem o lactimed também e tem a gravidezsegura.org que é o site do serviço de informação de agentes teratogênicos do hospital de clínicas de Porto Alegre então a gente entra no site pede uma pesquisa minha paciente está usando tal remédio está gestante ou está amamentando o que vocês me dizem eles mandam por e-mail todo um relatório falando a respeito das drogas os estudos os riscos que tem e a gente fica bem embasada para poder tomar essa decisão com a paciente com a família seria isso gente agradeço muito a atenção bom dia quero iniciar com vocês fazendo um passeio evolutivo não é? porque o nosso cérebro as nossas membranas placentárias todas elas evoluíram há milhares de anos e são as mesmas são as mesmas estruturas no cérebro então vamos pensar numa postura bípede agora não é? uma mãe que tem condições de levar o seu bebê porque antigamente os outros mamíferos todos deixam seus bebês nos ninhos mas os nossos bebês se tornaram animais muito vocalizadores e isso chamava a atenção de predadores agora as mamães precisam carregar os seus bebês mas tem uma outra consequência evolutiva seletiva sobre o leite matérico as mamadas tiveram que ter menos espaçamento então a seleção natural beneficiou aquelas mulheres que descem de mamar para os seus bebês primitivos em espaços menores de tempo porque isso deixava menos exposto a predadores e os nossos cérebros e os cérebros dos nossos bebês e a maneira como os nossos bebês amamentam ainda é da mesma forma é evolutivo isso então que legal nós nos tornamos bípedes as nossas cordas vocais evoluíram nós nos tornamos animais muito mais falantes muito mais vocalizadores e isso modificou completamente a dinâmica dos cuidados parentais diretos principalmente das mãezinhas principalmente relacionados à amamentação deixa eu comandar que nem diz a outra colega falou eu gosto de comandar também é melhor bom os nossos bebezinhos além disso diferente de muitos outros são muito altriciais ou seja são extremamente maturos não é quando nascem se a gente for pegar por exemplo um cavalinho eles já nascem prontos para inclusive se alimentar eles recebem o leite materno mas eles também já estão ali forrageando já nascem acompanhando o grupo então eles nascem bastante precociais bastante independizados para inúmeras atividades em primatas nós nos tornamos então enquanto primatas bastante dependentes das nossas mães muitos primatas aí já são um pouco mais precociais mais altriciais então já consegue se segurar nos pelos da mãe a gente ainda tem um reflexo de preensão que é comum nos bebezinhos assim nascidos mas em questões nutricionais muito altriciais e nós somos e nós somos os animais mais altriciais ou seja que nascem mais imaturos então nós temos que pensar que mães e bebês precisam aprender o processo da lactação essa é a questão principal e esse é um processo bastante difícil porque nós nos tornamos animais muito complexos do ponto de vista cognitivo logo isso significa que precisa ter muita não é pouca aprendizagem muita aprendizagem e essa aprendizagem deve começar na gestação talvez o bebê nasceu e agora começa a se aprender esse processo o bebezinho vai aprender o malandro não, o recém-nascido mas depois que ele cresce ele vai pra escola a gente aprende na escola essa é a questão que eu quero trazer pra vocês a gente discute sobre lactação nas escolas e eu gostaria de lembrar que nós somos um país campeão de gravidez precoce que as meninas ainda estão na escola e aí a gente tem que trabalhar uma questão muitas questões relacionadas a tabus no Brasil a questão da sexualidade porque sexualidade não tem nada a ver com sexo sexualidade é conhecer o próprio corpo como o corpo funciona como o cérebro funciona como as nossas preferências eu escrevi um romance recentemente e o capítulo sobre sexualidade do romance eu falo sobre a relação daquele adolescente com os móveis com o apartamento onde ele morava as relações que nós temos com os objetos com as coisas isso é sexualidade e nós precisamos então nas escolas ter uma educação para a sexualidade que de alguma maneira contemple contemple a gravidez parto puerpério lactação ninguém discute isso é tabu aliás se tornou tabu recentemente no Brasil a gente sabe que a gente tem o Brasil profundo que é um Brasil muito cheio de tabus e preconceitos onde a lactação em público se tornou um negócio feio meu Deus será mesmo isso entrou na mídia tá bom isso foi discutido na mídia não estou falando de algo assim que isso foi discutido na mídia apenas 1% do tempo que nós somos seres humanos nós de alguma maneira não lactamos os nossos bebês e eles sobrevivem apenas 1% desse período que a gente pode pegar aí o período da agricultura dos primeiros assentamentos humanos durante todo o resto dos 99% da nossa existência enquanto seres humanos ou o bebê lactava mamava ou ele perecia ponto não tinha escolha não tinha sobreviver então perceba que é muito recente em termos evolutivos que é uma das motes daqui da minha fala é muito recente em termos evolutivos que os bebês não lactem das suas mães e ainda assim sobrevivam alguém já aprendeu sobre a amamentação na escola? alguém já escutou isso ser discutido numa escola? não eu também nunca vi em nenhum currículo mas se é tão importante por que não está no currículo? por tabus por falta de planejamento educacional então eu como educador em primeiro lugar eu sou algumas coisas como a colega falou mas eu em primeiro lugar eu sou um educador estou aqui falando como educador para vocês em primeira mão tá bom? então nós precisamos criar uma cultura mas olha só a cultura que a gente criou aqui eu estou trazendo alguns instrumentos relacionados a esse período de 1% da cultura que nós estamos criando criamos por muito tempo inclusive com as formas que já foi bem criticado aqui eu fico muito feliz de escutar as críticas não é? sobre esse 1% e olha o que é 1% instrumentos feitos de estanho cobre só isso imagina higienizar um instrumento de estanho vocês já viram? já pegaram uma coisinha para higienizar a estanho ele sai ele se pulveriza tá bom? esse aqui de barro ainda vai né? ainda é um pouquinho mais tá bom? ali tem uma biqueira tudo que são instrumentos para alimentar bebês recém-nascidos e esse aqui é chamado de matador usado no século 19 e 20 matador porque devido às péssimas condições de higiene ao invés de diminuir a mortalidade infantil houve um boom uma explosão em termos de mortalidade infantil então olha a cultura que nós criamos no último século principalmente sobre alimentar recém-nascidos é uma cultura primeiro mercadológica interesses não relacionados ao bebê propriamente dito muito mais relacionados ao mercado e instrumentos nocivos tá bom? evidente se sugerem que homens e mulheres cooperaram ao longo da evolução humana sem divisão sexual do trabalho nítida sabe aquela coisa de sociedades de caçadores coletoras a gente tem que sepultar essa ideia de uma vez por todas porque isso inclusive enfraquece a maneira como nós enxergamos a família e a maneira como nós percebemos o papel do homem na família não, homens não gestam homens não partam não tem parturição e homens não lactam é óbvio isso mas fora esses três eventos os homens podem realizar todas as outras tarefas assim como as mulheres também podem ocupar todos os papéis que homens ocupam olha que interessante isso os homens são estimulados será? a serem pais? quanto que um homem é visto como pai? vocês já foram num tribunal aqui do lado ou aqui no Ercílio Luz na frente para compreender como são como são vistos os pais após o divórcio por exemplo será que eles são cooptados para cuidar dos seus filhos diretamente eu estou falando de cuidado parental direto não indireto ou será que eles são cooptados para cuidar dos parentais indiretos para pagar e se afastar nós vivemos numa cultura horrorosa não é? e aí quando a gente pensa que o cuidado aloparental não é? a gente já vai falar sobre isso um pouco o cuidado então que outros membros do bando tem para com a mãe e o filhote se fosse na pré-história aqueles homens aqueles machos todos seriam possíveis pais não existe o papai a mamãe e os filhinhos existiam os machos as fêmeas e os filhotes os juvenis já expulsos do bando geralmente e esses pais esses homens naquele grupo as outras mulheres todas eram uma rede de apoio de suporte para essas mãezinhas senão nós nem estaríamos aqui para conversar mais sobre esse assunto não teríamos evoluído mais na história da humanidade hoje como são os grupos humanos? quem é a rede de suporte? às vezes tem uma avó não é? que a gente falou aqui deu o exemplo da avó às vezes nós temos uma avó temos uma tia temos outras redes mas quem é o núcleo familiar? geralmente hoje em dia só tem um filho não tem mais os irmãos mais velhos os irmãos mais velhos tem um papel fundamental no cuidado com seus irmãos tá bom? existem estudos maravilhosos mostrando o impacto cognitivo que tem cuidar dos seus irmãozinhos mais novos e ser cuidado pelos seus irmãozinhos mais velhos em termos de boom de explosão cognitiva de inteligência de inteligência emocional mas hoje nós não temos mais isso hoje nós temos papai e mamãe e o filhinho ou a filhinha único quem é a rede de apoio da mãe? ou melhor quem deveria ser a rede de apoio da mãe? e quantos homens são estimulados para isso? quantos homens são educados inclusive pelas suas mães e a gente tem que perceber que o machismo é perpetuado também por mulheres a gente está falando de machismo aqui mesmo de estrutura de sociedade e como ela evoluiu ao longo do tempo homens não são estimulados a aprender a cuidar de bebês e nem a cuidar das suas esposas as meninas não elas já nascem sendo educadas para aprender a cuidar por isso que o doutor Cessin não sabe não tem homens na sua equipe porque homens não são educados para cuidar e cuidar em termos humanos não é algo que nós nascemos sabendo é algo que nós aprendemos e desculpe homens também tem cognição suficiente para aprender a cuidar tá bom? não, nós não somos tão sofisticados quanto tão sofisticados quanto as mulheres isso é fato mas nós temos total condição de aprender a cuidar então é uma questão de cultura então a cultura que a gente fala de aleitamento materno é uma cultura que pode ser ensinada inclusive para homens deve ser ensinada inclusive nas escolas tá? e eu trago uma outra reflexão porque eu fiz uma revisão querendo achar esse porque eu estou escrevendo um texto sobre evolução das famílias tá bom? e desenvolvimento neurônico e cognitivo de crianças e adolescentes que é o meu foco e nessa revisão eu tentei buscar qualquer coisa que pudesse sinalizar com divisão sexual de trabalho de alguma maneira e o que eu encontrei foi justamente o contrário os momentos de maior advento social científico e tecnológico da humanidade foram momentos em que não ocorreram divisões nítidas do trabalho sexuais do trabalho foram momentos onde homens e mulheres cooperaram em todas as atividades possíveis e imagináveis eu gosto do casal Courrier da madame Courrier acho que é um exemplo muito sofisticado disso e eu gosto de citar a idade média e o início da idade moderna onde o machismo era absurdo não é mesmo? e onde nós tivemos principalmente no ocidente um declínio da produção de conhecimentos científicos e tecnológicos a idade das trevas a idade média é conhecida como idade das trevas no ocidente e aí tem uma outra questão aqui também relacionada ao machismo isso aqui é uma paquistanesa isso aqui é de um livro que eu já vou trazer referência para vocês e nós temos dois bebezinhos está vendo? são gêmeos são gêmeos são gêmeos isso essa aqui é a menina e esse aqui é o menino isso na cultura paquistanesa desse período as meninas recebiam leite maté exclusivo as meninas leite de de milho sabe o que é leite de milho que era que era produzido que era feito antigamente para nutrir a maior parte dos bebês então aqui a gente tem também uma diferença do que deve ser nutrido sociedade paquistanesa tá bom? não estou só estou mostrando que há uma diferença clara entre a maneira sexista como nós percebemos o aleitamento materno e a rede de apoio homens precisam participar mais esse é o recado que eu estou trazendo aqui na revisão bibliográfica que eu fiz para esse assunto de hoje então o cuidado a importância do cuidado aloparental durante o aleitamento materno e aí eu vou trazer um outro componente porque eu trabalho com crianças e adolescentes inclusive com algum tipo de condição especial e eu vou trazer para vocês um estudo mostrando que aqueles irmãos mais velhos que ajudam no cuidado com seus irmãos mais novos eles apresentam altos índices de sucesso acadêmico cognitivo emocional profissional só isso então o que melhor para ajudar hoje em dia é difícil a gente praticamente não tem mais famílias com dois ou três filhotes nós temos famílias com um único filho a taxa aí no Brasil é de 1.85 por casal é isso enquanto que no Oriente ainda tem-se no Oriente Médio principalmente no mundo árabe a gente tem 2.21 onde o ótimo é 2.11 filhotes por casal então a nossa média no Brasil é de 1.85 está abaixo do ótimo isso significa que a nossa população em breve vai envelhecer que nós teremos poucos pouca taxa de natalidade no Brasil já temos e isso está em franco declínio então cada vez menos os irmãos mais velhos ou mais novos inexistem nas famílias e isso é um prejuízo também para o aprendizado relativo ao os cuidados do pré-natal né do pós-natal e da amamentação e também um prejuízo para as mãezinhas que não tem mais o suporte quem é que foi irmão mais velho ou irmã mais velha e ajudou a cuidar dos seus irmãos comum comum e saudável e as redes de apoio que rede de apoio que as mulheres tem ainda bem que tem as profissionais da saúde né Soninha tá bom ainda bem que tem a professora Keiko ainda bem que tem as equipes de saúde porque senão as mãezinhas estariam completamente abandonadas ou ainda delegadas aos vários mitos que existem ainda persistem na sociedade sobre o aleitamento inclusive que o colostro é venenoso né tá então é uma coisa que não é incomum ainda se escutar que o colostro tem que jogar fora porque tá o colostro é o principal é o eixo de desenvolvimento inclusive do gastro intestinal do bebê né tá bom a gente sabe bem disso inclusive o mecônio sai com muito mais facilidade se for administrado o colostro isso tem vários estudos demonstrando isso também bom é bom aqui esse texto é uma revisão muito legal de 2017 tá perspectivas bioculturais do aleitamento muito legal e aí como se cria uma cultura e educação para o aleitamento materno primeiro que a amamentária é uma decisão feminina as mulheres é que lactam elas precisam aprender e isso tem bastante relação com a personalidade algumas mulheres infelizmente né não tem personalidade para às vezes até paciência sabe a questão toda de uma paciência personalidade para o aleitamento então nesse texto ele vai descrever um pouquinho não existe uma personalidade ótima para amamentar e uma ruim para amamentar tá bom não existe isso mas existem predisposições das nossas personalidades que podem facilitar ou dificultar a amamentação então a questão de ter paciência não é maior ou menor tolerância à dor a frustração tudo isso são questões de personalidade que envolvem que implicam a experiência então de novo quantas experiências se teve quantas mãezinhas nós vimos amamentando talvez quando nós éramos menores quando nós éramos adolescentes adultos jovens nós experimentamos nós experienciamos isso nós observamos isso na sociedade e aí de novo o tabu da amamentação em espaços públicos volta ao cenário aqui de novo se nós não temos pessoas amamentando elas tem que se esconder para amamentar como a gente percebeu aí recentemente teve até né teve uns rebuliços uns anos atrás sobre isso se a mulher precisa se esconder para amamentar as pessoas não vão ter a experiência necessária da lactação porque a experiência pode ser observando não é mesmo é a principal educação então uma educação própria já falei sobre isso e família e amigos aí tem muitas mulheres que até falam né a gente já discute sobre isso ah eu engravidei tive bebê e as minhas amigas não querem mais saber de mim eu não sou mais convidado para as festas eu tenho um terrorista em casa sabe eu trabalho com crianças autistas né na condição autista então é comum eu disse uma mãe um dia disse para mim assim ah eu por mim eu deixava meu filho aqui todos os dias na minha escola porque agora ele vai na pizzaria a gente fica sentado e consegue sim é uma educação a gente tem que treinar as crianças também para viver para ir numa pizzaria para visitar as famílias né os amigos e o que que acontece com as mãezinhas quando elas principalmente né na gravidez parto e puerpério elas são excluídas elas não têm mais vida social às vezes elas são negligenciadas como pessoas às vezes e aí aumenta várias condições psiquiátricas várias condições sociais e até econômicas poxa você não se diverte tá bom você não tem mais lazer exceto cuidar do filho e da casa então o doutor Ceci falou também a importância né que a família e os amigos tem mas não de visitar ah quando é que eu posso te visitar que ele disse muito eu achei ótimo aquela frase não quando é que eu posso ir te ajudar quando é que eu posso ir te dar um apoio não é e ainda existem forças culturais ainda existem tá essa revisão aqui de 2017 mas a gente não está tão longe assim baixo suporte familiar existem estudos mostrando que as crianças são os bebezinhos né principalmente filhos de adolescentes de mães adolescentes os bebezinhos são adorados pelos pais pelos avós até o primeiro ano depois eles cansam depois quando a criança começa a ter uma independização maior de deslocamento começa a mexer nas coisas aquele neto começa a ser assim ah já veio de novo né já está aqui de novo então é bem comum um mês e meio um ano e meio os avós já cansaram da brincadeira já não querem mais ser partícipes daquele cuidado aloparental tá bom então olha as nossas realidades aqui a gente está pensando em termos evolutivos em termos estruturais familiares e neurais também que eu já vou trazer para vocês ainda tem a ênfase na autoatualização autoatualização é quando a gente tem que estar sempre em frente na nossa profissão não é as mulheres são muito cobradas porque elas precisam ser mostrarem ainda mais né do que os homens para poder galgar algum ponto em termos de trabalho em termos de academia então a ênfase na autoatualização dos principais prejuízos para a amamentação necessidades reais ou percebidas do trabalhar fora tem o real tem a questão financeira econômica a gente sabe ainda que os pais são no Brasil pais desertores nós temos muitos pais desertores 5 milhões de crianças sem o registro o nome do pai nos seus registros então essa necessidade real é real mesmo é uma questão de e quem é que cuida da criança quando a mãe vai trabalhar hoje graças a Deus a gente tem creche creche é uma benção tá bom mas caso contrário essa criança vai um dia fica na casa do vizinho outro dia fica com a avó outro dia fica com uma irmã mais velha que tem 12 anos mas já é super responsável já dá para ficar o dia inteiro com a criança estou sendo irônico aí outro dia com a vizinha de trás aí essa criança ela vai criando-se sem uma normativa porque quando você tem muita norma você não tem norma nenhuma então se um dia é na norma da casa da avó outro dia é na norma da casa da vizinha essa criança vai se desenvolvendo sem uma normatização de comportamento e de regras e de outras coisas e aí a gente já tem um prejuízo bem grande em termos emocionais e comportamentais e ainda nós temos por incrível que pareça olha aqui a gente está no século 21 a ênfase na questão da sexualidade não vamos aumentar por questões estéticas porque perde a libido tá bom olha só gente a própria lactação em termos neurofisiológicos aumenta o volume da hipófise e a hipófise a gente sabe que estimula todas as antrataglânulas inclusive nas mulheres as supra-renais em que há um aumento dos níveis de testosterona inclusive opa testosterona é um dos hormônios relacionados a libido a gente nem está falando de sexualidade está falando de sexo mesmo então é um mito tá bom a gente tem que derrubar alguns mitos relacionados a sexualidade porque a mulher está amamentando isso tem relação lógico com os seios isso é bem da cultura norte-americana os seios enquanto estruturas sexuais não necessariamente olha a inversão dos valores que nós temos e que estão atrapalhando significativamente a questão da lactação principais mudanças no cérebro das mães decoentes da gestação parturição e aleitamento tá bom e aqui eu gosto muito desse título desse texto menos pode ser mais porque na verdade as mulheres as mamães primíparas tem são as únicas pessoas que tem a terceira poda neural poda neural os nossos cérebros tem muitas conexões entre os células nervosas e essas conexões elas tem três podas principais uma perinatal logo depois do nascimento do bebê importantíssimo outra na adolescência e a terceira poda neural durante a primeira gestação e a primeira parturição das mãezinhas inclusive tem estudos mostrando que o nível de poda neural que ocorre no cérebro de mães primíparas é semelhante a poda neural que acontece em adolescentes meninas de 12 entre 12 e 14 anos olha que legal tá bom mas por que que acontece a poda por que por que vamos diminuir o número de conexões no cérebro primeiro porque a poda os três momentos de poda da vida vocês tem três os homens só tem duas são momentos de especialização cognitiva então momento onde você vai especializar o cérebro no caso da primeira infância para se tornar menino menina para se tornar uma criança depois na adolescência para se tornar um adulto e aí na fase da primeira gravidez para se tornar mãe além disso a poda neural ela tem apresenta um fator muito importante de neuroproteção então essa diminuição das conexões ela apresenta um fator de neuroproteção que ela pode ser bastante em algumas áreas ela é bastante pontual acontece essa poda protege o cérebro e depois volta ao normal mas na maior parte das áreas que a poda ocorre ela se torna permanente inclusive protegendo o cérebro da mãe com evidências dessa proteção até 50 anos ou mais de idade há um estudo mostrando que há uma diminuição das chances mesmo com genes muito ativos ali para o Alzheimer para desenvolver o Alzheimer de mamães que tiveram esse efeito protetor da terceira poda e que desenvolveram em menor taxa 25% menos chance de desenvolver Alzheimer mesmo tendo os fatores predispositores para Alzheimer históricos na família de Alzheimer opa então a gente está falando de uma proteção e aí o que tem a ver a poda acontece de qualquer maneira mas o que tem a ver a lactação com isso a poda se ocorre a lactação desde o nascimento do bebê né precocemente o bebê já sai mamando e fica mamando exclusivo seis meses essa poda ela tem o efeito de neuroproteção aumentado e amplificado opa então não é só tudo bem a mamãe primípara teve a poda neural mas agora a gente tem uma outra questão essa poda ela é mais neuroprotetora para as mamães que lactam os seus filhos aumento da dinâmica então em termos de neuroplasticidade pessoal nós estamos com um bebezinho recém-nascido é um outro ser nós não conhecemos esse ser ainda principalmente nas mães primíparas né a mãe precisa aprender quem é esse ser novo que está emergindo ali o que ele tem para oferecer diminuição da substância cinzenta no córtex frontal medial isso aqui é muito importante porque a gente está falando de áreas principalmente relacionadas ao prazer que é o núcleo acúmbens tá aqui nessa região tá bom ó córtex frontal medial núcleo acúmbens e o estriátron ventral que ligam no córtex essa região com áreas psicomotoras do cérebro então principalmente as áreas do prazer e da dor diminuem olha só que interessante sofre poda área do cérebro relacionada ao prazer e à dor não significa que a pessoa vai ter menos prazer ou menos dor tá mas é uma fase é uma área que vai estar protegida do ponto de vista neural diminuição da substância cinzenta no córtex cingulado posterior tá aqui nessa região e uma grande mudança no precúneus ó região posterior do cérebro e sulco temporal superior o que tem a ver essas áreas tem a ver com empatia com a capacidade porque essas áreas são áreas que refletem no nosso cérebro como está o nosso corpo e como está o corpo do outro principalmente o precúneus tem muita essa função então agora eu tenho um bebezinho que é um corpo bem diferente do meu e que eu preciso entender como está aquela expressão facial como está aquele corpo eu preciso fazer uma projetão das intencionalidades daquele ser dentro do meu cérebro e essa poda torna o cérebro das mulheres especializado em perceber como é o corpo do outro e intuir em criar uma teoria da mente do que está acontecendo na mente daquele bebê então olha que legal que a seleção natural fez esse processinho né de deixar mais sofisticadas áreas do cérebro das mulheres relacionadas fatores fundamentais para que possa ser mãe enquanto que o suco temporal superior tem a ver também com audição aqui tá mas todo todo o córtex temporal todo o córtex temporal que você imaginou aparece o córtex temporal tem habilidades sociais está implicitamente relacionado com habilidades sociais que agora a mãe precisa se tornar um ser muito mais sofisticado do que era antes da maternidade então algumas áreas aqui principais de mudança decorrente da gestação mas que todas elas são amplificadas no cérebro das mamães que amamentam tá bom então existem evidências de diferença entre poda entre essas sofisticações no cérebro de mulheres que amamentam e mulheres que primíparas que amamentaram e primíparas que não amamentaram ainda existem algumas áreas principalmente motoras visuais aqui é o córtex visual e emocionais principalmente a amígdala a amígdala esquerda ela fica muito muito reativa quando as mamães estão amamentando e menos reativa quando as mamães não amamentam opa então tem uma diferença emocional aqui a mãe reage mais em termos e nem sempre essa reação emocional da amígdala é negativa tá bom geralmente a gente sobressalta medo raiva dor mas pode também ser por alegria pode ser por uma satisfação e aí a amígdala fica extremamente reativa e habilidades motoras também agora a mamãe ela tem outro conjunto de habilidades motoras necessárias para a sua vida então as áreas motoras também se tornam mais sofisticadas nas mamães algo até contraditório se a gente for pensar elas ficam mais detalhicas que eu já escutei essas bobagens ninguém fica mais detalhico não fica muito mais esperto mesmo tá bom muito mais ágil claro que tem o puerpério que a gente sabe que é uma outra questão não é? pode ser dependendo de como for o puerpério pode aí ter outras complicações aqui está o precúnios e uma outra área muito importante no córtex temporal que é essa reentrança aqui ó que se chama o giro da ínsula e aí giro da ínsula é a principal área do cérebro responsável pelo medo raiva dor nojo mas principalmente pela empatia então tem uma maior poda no giro da ínsula mostrando que essa área do cérebro precisa se tornar mais sofisticada e aqui olha nós temos então o precúnios que eu já falei sobre ele tá bom em mulheres que não observando tá no tomógrafo observando os seus próprios filhotes olha a ativação do precúnios ou um filhote desconhecido um bebê desconhecido tá bom desculpa falar filhotes tá mas eu sou biólogo e são filhotes não são? é só o meu linguajar talvez que seja enquanto biólogo um pouco distinto mas dá tudo na mesma eu acho não dá? então aqui os filhotes os seus próprios filhotes e ou enquanto observavam os filhotes então essa projeção que nós fazemos do corpo do bebezinho na nossa mente daquele outro ser não é uma projeção de qualquer bebezinho mas é do nosso bebezinho é isso que está mostrando a especialização nesse cérebro geralmente esses estudos eles são conduzidos em tomógrafos com pessoas com imagens né? então imagens do próprio bebezinho imagens neutras ou ainda imagens de bebezinhos desconhecidos e geralmente essas áreas são mais ativadas quando o bebezinho e a mãe mantém contato visual acho que isso aí é bem conhecido entre vocês não é mesmo? a importância que existe entre o contato visual inclusive para manter o estímulo à amamentação então as mamães perceberem perceberem e estarem olhando o calor também do corpo é um fator bastante importante mas principalmente olho no olho para ativar todos esses fatores e todas as áreas do cérebro e como estão as mães hoje? eu nessa revisão bibliográfica para esse trabalho encontrei inúmeros inúmeros artigos em periódicos de impacto mostrando o fator negativo do uso da tecnologia e das redes sociais por parte das mamães durante a amamentação ela não está ali ela está em outro lugar e isso tem um impacto muito negativo sobre a manutenção da amamentação sobre o vínculo que é criado e sobre a manutenção a posterior dessa lactação é difícil né mãe agora não pode nem olhar mais as redes sociais não é isso não é essa questão mas esse talvez não seja o momento para o uso pelo que diz a literatura não é o momento para o uso das redes sociais digitais a amamentação é um momento muito nobre para que a mãe possa então desviar a sua energia e o seu foco é o bebê e a mãe é a diade até pode ter os cuidadores como a gente discutiu mas isso não é um cuidador não é tá isso é um destrator como a gente chama o tira atenção e o foco da atividade então com certeza o uso das tecnologias tem sido algo bastante prejudicial durante a amamentação e não é um periódico aqui eu estou trazendo um artigo como exemplo mas são inúmeros artigos mostrando o impacto que o uso das mídias sociais digitais tem sobre a amamentação principalmente por tirar o foco o olho no olho os bebezinhos né os bebezinhos eles estão o tempo todo procurando o que? os olhos das suas mães isso facilita a pega facilita o componente motor que a gente aprende também vendo né a gente aprende caminhar com os outros eu adoro ver pais sabe o pai e os filhos aí eu gosto de olhar eles para o trás assim que daí a gente consegue ver que a passada é muito imitada então a criança ali naquele momento de aprendizagem para a amamentação a importância que ela tem de ficar no olho no olho na mãe o movimento da mãe a postura da mãe tudo isso as expressões faciais e corporais da mãe tudo isso influencia enormemente na amamentação e aí tem que ter muita empatia todas as áreas vocês viram que a maior parte das áreas do cérebro que eu falei aqui estão relacionadas aqui a projeção do outro na minha mente não é antecipar os resultados na ação do outro na mente então é empatia e a empatia numa espécie de sistema nervoso tão complexo quanto o nosso ela é uma atividade aprendida a gente não nasce empático a gente aprende empatia tá bom essa é a ideia obrigada quero agradecer então a doutora Cláudia o doutor Rodrigo pela participação e não poderia deixar escapar a oportunidade de estar com o microfone pra dizer o quanto é especial pra mim participar dessa mesa porque hoje já em outra posição mas eu cresci pelos corredores da clínica de UCCIM como filha da Márcia depois com paciente trabalhei seis anos lá participei das outras edições do congresso e eu acho que é um privilégio esse espaço de saber porque nós que acabamos construindo a nossa carreira no meio acadêmico a gente acaba se acostumando muito com o contexto da pesquisa e a gente acaba tendo dificuldade de lidar um pouco com a crueza da prática com isso que se aprende quando a gente faz um pouco do que eu acho que essa mesa propôs que é olhar o aleitamento materno não só como a nutrição do corpo mas nós da área da saúde lidamos com sujeitos essa mulher que antes de ser mãe era mulher essa criança que vem e precisa de cuidados essa rede de apoio ou companheiro ou companheira pai, mãe quem estiver por perto isso não é qualquer coisa a nossa convocação não é só para aprendermos sobre o aleitamento materno mas para nós sermos capazes de fazer essa aplicação no âmbito psíquico no âmbito físico no âmbito social e eu acho que esse congresso e essa mesa essa manhã de modo geral dá um pouco o tom disso é esse saber aliado a essa prática aliado ao fato de que nós estamos sendo convocados para lidarmos com gente nós somos pessoas lidando com pessoas num momento do desenvolvimento da mulher da família e da criança que são extremamente fundamentais então está essa mesa vamos para o próximo muito obrigado aos panelistas senhores podem permanecer já à mesa por favor e convido neste momento o doutor Cecim para comandar aqui um bate-papo com todos os palestrantes desta manhã então por favor os palestrantes desta manhã podem subir ao palco também para participar desta mesa de debate por favor tem a palavra renata para cada um falar o que quiser dois minutos respeitem porque os outros é você vai ser não dois minutos tá certo uma pergunta só quem quer fazer uma pergunta para qualquer um da mesa cinco segundos quatro três dois um não tem pergunta pronto ah uma só vem a moça lá a minha pergunta é para a doutora psiquiatra doutora Cláudia isso doutora Cláudia a doutora falou ali sobre o o equilide né que é o nome comercial né que não seria uma medicação muito utilizada tem outras medicações em relação a questão do tratamento de depressão e tal mas a gente que trabalha com aleitamento sabe que o equilide ele é muito comum as mulheres que chegam para a gente nos atendimentos falar que usam o equilide devido a saberem que uma amiga ou não sei quem usou o equilide aumentou a produção de leite então assim né isso ainda acontece né em alguns consultórios nesses retornos ali no puerpério o equilide ser prescrito com esse objetivo a pergunta é quais os impactos desse uso com essa única função né que nesse momento muitas vezes ele é prescrito visando esse efeito colateral do aumento da produção de leite não foi à toa que eu coloquei ali na última frase só a parte que me compete assim enquanto o psicofármaco com o objetivo de tratamento de transtornos psiquiátricos não é uma medicação que a gente usa de rotina não é a primeira escolha para absolutamente nenhuma situação a não ser uma mulher que efetivamente só respondeu o equilide a gente vai usar tá enquanto o efeito colateral galactogogo aí não é a minha área de estudo eu não sei que impacto que isso tem eu não sei se isso é né e aí eu deixo para quem está com mais expertise nessa área mesmo doutora Cláudia a senhora pode começar com seus dois minutos vou falar o que a senhora quiser dois minutos não precisa ser só esse tema pode ser outro também eu não te respondi mas assim da minha parte que eu tenho para te dizer é isso na psiquiatria a gente não usa equilide de rotina é só em algumas exceções mesmo né a pressão dele como efeito galactogogo e os outros colegas podem falar melhor do que eu tá eu gostei muito da palestra do colega ali sobre a parte neurobiológica né eu quero te parabenizar porque eu também dou essa aula em alguns eventos e é muito difícil gente né estudar os cérebros as redes neurais todas as transformações que acontecem do ponto de vista estrutural funcional e eu queria acrescentar assim que a gente ainda tá engatinhando no estudo do cérebro materno né engatinhando mais ainda no estudo do cérebro paterno né eu acho que daqui pra frente a gente vai ver estudos e já vimos estudos que também acontecem modificações no cérebro dos homens quanto mais próximos eles estão da dupla mãe-bebê quanto mais contato físico emocional eles têm alterações hormonais alterações estruturais a gente já tem de estudos e fiquei pensando que daqui pra frente talvez a gente encontre o homem daqui a pouco pode ter essa poda também né pra se especializar no cuidado com essa mulher com esse bebê então assim essa é uma parte que eu não falei que é claro não era proposta mas me interessa muito que eu estudo bastante o estudo também da sexualidade a amamentação tu falaste ali né que a hipófise vai estimular a suprarenal a gente tem que ver as vias nervosas vamos dizer assim que fazem o estímulo da ejeção do leite também são essas vias que fazem o estímulo para o orgasmo para a excitação são as mesmas vias então a gente tem que realmente trabalhar nesse tabu pra poder favorecer ainda mais a amamentação porque às vezes pega né uma mulher com uma questão complicada na sua sexualidade às vezes pode ter um impacto muito negativo e até não amamentar uma criança eu já vi particularmente então assim como é legal esse tema assim né quantas particularidades quantos vieses tem e cada vez mais estudos mostrando assim o quanto tudo isso esse conjunto de coisas vai impactar no sucesso do aleitamento então eu quero parabenizar todos da mesa e agradecer o convite então hoje temas bastante importantes relacionados ao aleitamento materno é muito bom conhecer todas as questões relacionadas também ao uso de medicamento né a gente que trabalha em banco de leite como falou a Sheila a gente vem com várias questões né sobre o uso de medicamentos que são né tem esse efeito colateral galactagogo e a gente tem procurado também colocar para as mulheres as questões que quando elas fazem uso de medicação principalmente os psicofármos fármacos né elas tem muito medo também né e a gente muitas vezes tem que ir atrás né ter um conhecimento das medicações para poder orientar essa mãe porque a gente recebe elas ali como primeiro apoio principalmente quando essas mães como eu já falei na minha fala que elas não estão ali com a condição ideal elas não queriam estar ali elas vêm porque tiveram alguma interferência no percurso né o que eu sempre falo então aquele sonho do bebê ideal né da família ideal do quartinho do bebê elas não tiveram elas tiveram esse tempo roubado né de alguma forma pela doença pelo diagnóstico então a gente tem que ter muita empatia com essas mulheres porque não é fácil para elas né então ter conhecimento em todas as áreas quando se trabalha né com o aleitamento materno né com o banco de leite é primordial para o sucesso do nosso trabalho e eu sempre digo que somos como uma grande construção cada um é um tijolinho tão importante para que essa construção seja um sucesso então parabéns a todos os profissionais que trabalham com o aleitamento aqui nessa manhã doutora a mãe da amamentação doutora mãe da amamentação por gentileza doutora Keiko a senhora vai falar seus dois minutos só puxar ali agora nada como ser inteligente gente todo mundo quer ser feliz eu acho que a nossa procura pela felicidade é realmente encontrar no outro felicidade então o dia que nós profissionais de saúde fizermos uma mãe feliz a gente cumpriu a missão então olhar para ela prestar atenção não julgar né conversar escutar eu acho assim que as mães eu tenho uma amiga minha fala assim Keiko você viu a beleza que é de escutar as historinhas da mãe toda mãe tem história e vocês vão ver vocês vão ficar encantadas de ver nas mães o que elas podem nos contar geralmente nós esquecemos dentro da profissão porque nós nos foi ensinado sempre olha você deu um erro e corrija o erro agora como fazer desse erro né uma uma coisa que ela aproveite eu me lembro da da filosofia do Popper que ele diz que nós devemos aprender com os erros corrigir os erros e aí então tornarmos melhores mas com as mães gente a gente tem que olhar para ela tem que conversar olha vocês vão notar que elas contam maravilhas do que tem sido o aleitamento materno para elas né então encantar essas mulheres eu acho que nós deve ser a nossa tarefa né espero que vocês todas sejam felizes fazendo uma mulher na saída vendo ela sorrindo vendo ela com problema resolvido viu eu acho que assim a gente vê eu vi que eu sou uma pediatra feliz não é muito pouco tempo assim né um bastante tempo né mas eu vi que eu sou feliz porque eu vejo em cada dia a poesia cada dia é uma mãe cada dia é uma mãe diferente que está diante de nós e cada dia é um desafio para fazer essa mulher feliz doutora renata é tão difícil eu estava ouvindo cada um falar e começava assim não então vou falar tal coisa aí a pessoa fala e vou falar tal coisa então assim o que eu posso dizer cada pessoa é única tanto nós como profissionais especialmente também nossas pacientes com seus filhos que a gente possa ter um olhar individualizado para cada pessoa o que você estava conversando com ela ela falou que ela inclusive ela é gêmea e ela é uma prova de que pessoas iguais não são iguais né ela me contou algumas coisas então que a gente possa ter esse olhar único acolhedor e se preocupar de verdade com as nossas mãezinhas com as crianças como a doutora Keiko falou de tornar elas felizes e dar atenção para cada para cada uma doutor Dom José Martins filho por gentileza agora ele foi nomeado bispo de Campinas eu não entendi até agora porque você acha que eu sou o bispo mas vou incorporar esse apelido eu queria dizer rapidamente ele me deu só duas horas para falar agora é isso duas horas ou é dois minutos não é rápido primeiro lugar gostei muito de hoje aprender mais ainda a gente vem aqui nos congressos a gente fala a gente fica feliz porque as pessoas recebem bem o que a gente fala e ontem a noite na minha palestra fiquei muito contente com a recepção de vocês mas a gente aprende muito e hoje de manhã vendo aqui a querida Keiko falar aprendi muito com o doutor e também a parte de psicologia eu queria dizer o seguinte é que eu falei muito ontem de poda neural alguns que assistiram a minha aula devem estar lembrados eu falava da poda neural nos bebês e hoje aprendi muito com a poda neural nas mamães eu não conhecia muito essa área nos bebês a poda neural tem uma explicação interessantíssima como eu falei ontem para economizar espaço no cérebro e os neurônios que restam são os que são estimulados e por isso que a gente consegue realmente aumentar o aprendizado e as crianças que não são estimuladas não são afetivamente tocadas não tem carinho e atenção tem problema de desenvolvimento porque essa poda acaba não sendo tão recuperada com os novos neurônios depois eu queria que você falasse se isso acontece também nas mães porque achei interessantíssimo outra coisa que eu queria falar rapidamente é que cada vez mais eu estou convencido que o mundo que a gente aprende trabalhando com aleitamento materno é inacreditável eu trabalho com aleitamento materno há cinquenta e tantos anos e cada vez que eu venho num congresso eu aprendo mais mais e mais hoje com as falas do Cecinha com a colocação pragmática dele do cuidado direto com as crianças é uma lição maravilhosa para os pediatras eu sempre fui um grande defensor da autodemanda você sabe disso e aí hoje eu vi que você tem razão numa coisa chamada descanso da mãe e necessidade do sono aprendi também acho que precisa rever isso aí junto a outra coisa que também que eu aprendi bastante hoje foi como é tão importante a visão plástica da equipe que trabalha com aleitamento materno incluindo todo mundo psicólogos nutricionistas neurologistas pediatras obstetras e nós precisamos trazer só para terminar isso mais os obstetras para o nosso lado na luta pelo aleitamento aquilo que eu falei ontem sobre a necessidade do pediatra no pré-natal hoje foi muito aqui bem colocado também é fundamental porque no pré-natal feito com os nossos colegas obstetras eles se preocupam muito com a mãe e com toda razão o seio não é visto como uma fonte maravilhosa de amor de alimentação e sim da prevenção de uma patologia e nós os pediatras no pré-natal podemos recuperar tudo isso que hoje nós aprendemos aqui falei em dois minutos muito obrigado gostei muito de ter vindo aqui hoje um abraço Amanda não sabia que ia ter mais dois minutos bom, acho que realmente é só marcar esse lugar da minha felicidade eu diria mesmo porque é muito comum e nas outras edições em outros eventos do tema a gente vê o pessoal da enfermagem o pessoal da nutrição o pessoal da medicina especialmente pensando ali na pediatria e hoje eu vi aqui profissionais falando desse lugar de educador de biólogo desse lugar psi e acho que isso traz justamente marca a complexidade a beleza e a potência do tema e é bom saber que existem outros profissionais engajados na luta e que mesmo que eu atenda essas gestantes essas puérperas sozinha no consultório em análise existem outros profissionais que podem fazer esse vínculo esse laço e isso é muito potente acho que é isso agora está funcionando bom dia a todos novamente eu gostaria de destacar um assunto que não vai ser falado aqui nesse congresso mas já gostaria de pedir para a gente botar para a nossa próxima pauta doutor Cecim trazendo casos clínicos aqui relacionado a laser terapia que veio para inovar para ajudar e ser uma ótima ferramenta de trabalho algumas enfermeiras já estão aqui já devem trabalhar com elas fonos então se assim o doutor Cecim permitir na próxima no próximo encontro a gente traz aqui falando mais trago a minha colega enfermeira que é especialista nisso também vamos trazer mais enfermeira hoje estava a Camila aqui parabéns Camila pela mesa eu vou puxar sardinha para o meu lado trazendo essa pauta doutor Cecim que tanto o senhor encaminha seus bebezinhos para mim a doutora Renata e facilita e acelera o processo de cicatrização e a gente também tem a questão da Ilibe hoje que eu ainda não conversei com o senhor que trabalha a questão também do estresse gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor doutor Rodrigo Sartório pela tua fala aqui hoje e por ter me dado um filho tão bonito e também ter sido parceiro na minha gestação que era o momento que eu estava estudando onde você muito me incentivou e muito conversava comigo sobre neurociência e comportamento humano ontem uma paciente falou que eu parecia uma psicóloga e eu aprendi muito sobre isso contigo e com o nascimento do João onde eu tive mais apoio na paternidade do que na própria saúde eu era enfermeira então o pessoal parece que achava que eu dava choque quando ia chegar perto de mim só porque eu trabalhava com mãe com bebê e daí não queriam me ajudar mas naquele momento ali eu era mãe mais uma vez gratidão pelo filho Lido que tu me deu pelas palavras ditas aqui que algumas coisas também são novidades para mim e servem para a gente atuar aí e conhecendo mais ainda essa família e a realidade desse século 21 que assim seja pode fazer o feedback bom agradecer a Sonia pelo convite doutor Cecim foi realmente uma satisfação já estudo isso há algum tempinho essa questão da poda e da mielinização e aí isso é legal porque depois de cada poda tem um processo de mielinização dos axônios que vão tornar esses neurônios muito especializados e aí a gente sabe em termos nutricionais a importância que o ômega 3 tem mas como a doutora Cláudia falou muito bem tem a questão inflamatória também e isso interfere na maneira como nós podemos inclusive as mulheres podem absorver o ômega 3 ou o dano que o ômega 3 pode causar durante processos inflamatórios no cérebro então só para tentar que as coisas não são tão simples às vezes vamos aumentar a dosagem de ômega 3 porque o cérebro do bebê tem que mielinizar e o cérebro da mãe tem que mielinizar e isso é uma é uma sintonia muito fina muito delicada e que precisa ser mais estudada e discutida inclusive mas é importante isso né essa posterior mielinização que deixa os nossos cérebros tão sofisticados e sim doutora Cláudia os nossos cérebros mudam muito como pai eu tenho duas duas crianças não é a Sonia me deu o privilégio de ter o meu primeiro filho João e realmente a gente cumpriu esse papel juntos ela até já começou só trabalhar logo depois vocês sabem que a enfermagem não é um lugar tão calmo pra ser mãe não é mesmo e a gente se desdobrava bastante nos cuidados parentais diretos que são os mais fundamentais aí então nós homens cada vez mais e agora vou falar como pai não como neurocientista nós queremos eu vejo muitos cada vez nas gerações que estão vindo esse desejo de ser pai esse desejo de contribuir com os cuidados diretos não só os indiretos não só os recursos mas com os cuidados diretos que por vezes são muito mais caros não é? a gente pensa vai pagar uma miséria numa pensão? desculpa falar assim mas a maior parte é uma miséria mesmo tá legal? ou vai? eu brinco o João nosso filho ele come de queijo o equivalente a maior parte das pessoas que pagam pensões por aí não é? entende? então cuidar diretamente de um filho e ter esse desejo precisa ser valorizado para que as mães também possam cuidar das suas autoatualizações como a Soninha pôde fazer de estudar enfermagem enquanto nosso filho crescia então acho que esse é o recado final obrigado a cada um da mesa tá? eu só vou dizer para vocês que realmente cada um daqui é diferente cada um de vocês é diferente e que as coisas e as ações que cada um de nós faz com certeza faz pensando no melhor para o seu paciente né? e não existe flor sem espinho né? e não existe caminhada sem tropeço e assim a gente vai obrigado a vocês bom almoço e a uma e meia estaremos de volta aplausos e aí Obrigada.